A Vendima Legal Decada aberta a 28ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara do Tribunal Cumprimento dos seus conselheiros Senhoras procuradoras Senhor diretor-geral, senhores advogados, funcionários Sobre a mesa, a ata da 29ª Sessão Ordinária Que submeta aprovação nesta oportunidade Não havendo objeções, dou por aprovada E colheria a assinatura oportunamente Ofereço a palavra ao senhores conselheiros Queira fazer uso dela Não havendo Indago A senhora procuradora do Ministério Público de Contas Se deseja Fazer sustentação oral Algum item da pauta Boa tarde, vossas excelências Sim, o parque de contas manifesta interesse Em produzir sustentação oral Nos itens 6, 86 e 88 É regimental Vamos iniciar a sessão Item 1 Exame de contas anuais Relativas ao exercício financeiro de 2008 Da SUTACO Que é a superintendência do trabalho artesanal das comunidades A assinatura técnica Jurídica Porque ele está fazendo o Estado O Estado de geral manifesta pela irregularidade da matéria Nesse caso, não houve só incidências em propriedades Relacionadas ao resultado econômico financeiro Como houve piora do resultado pela execução orçamentária Além disso, não restou justificar adequadamente A matéria referente aos cargos de comissão Registro ainda que parte do atendamento foi julgado irregular Voto pelo julgamento de irregularidade das contas anuais Relativa a 2008 da SUTACO Em discussão Em votação Aprovado Agora, item 2, tratos de contas anuais Do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo De 2013 Assessoria TEC Filipe da TJ Procuradoria da Fazenda Estadual MPC Apresentaram considerações pela regularidade das contas A instituição processual revelou O atendimento dos preceitos legais Atinentes à gestão orçamentária Para a tribunal financeira E conforme vou disponibilizar as vossas excelências Eu dou Voto pelo parecer Voto pela regularidade das contas em exame Em discussão Em votação Aprovado Itens 3 e 4 da pauta É um pregão presencial E decorrente ato de registro de preços Firmado de Assembleia de Diretrizes da São Paulo A LESP E o consórcio Legados A assessoria TEC Opinou pela regularidade da matéria A chefia acompanhou E adota a progredência estadual também No geral Os atos praticados Pela Assembleia de Diretrizes da Estado de São Paulo Atenderam os pressupostos Constitucionais e legais pertinentes Alguns apontamentos Foram colocados no voto Já disponibilizaram previamente No entanto Voto pela regularidade do pregão Da ata de registro de preços Do contrato de execução do ajuste É o voto que é na discussão Noventa discussão e votação Aprovado Itens 5 e 12 da pauta Apelido de licitação oral no item 6 O item 5 É Contrato celebrado Entre o departamento de estrada de rodagens No estado de São Paulo E a empresa de engenharia Visando a execução das obras e serviços A instrução Converge para A regularidade da matéria Que é Como É o meu voto Já disponibilizaram a voto da excelência Em discussão E votação Aprovado Item 6 A periocentação Do Ministério do Público de Contas Eu vou Passar ao relatório Item 6 Secretaria Secretaria de Estado Da Cultura Associação da Cultura E Assistência Social Santa Marcelina Aqui Trata-se de termos de editamento Firmados Em 28 de 12 2009 2 de 2 2010 1 de 9 de 2010 E 26 de 2011 Justificativa Apresentada Decorrente de assinatura do prazo No sistema do artigo 2 Da lei complementar A assessoria técnica As assessorias técnicas Falaram E É dividendo essa questão Com a palavra do outro Ministério Público Vossas Excelências O que suscita A intervenção do Ministério Público Nestes autos Em reforço A manifestação Que já tivemos a oportunidade De fazer Por escrito aqui No processo em exame Diz respeito Aos termos aditivos Celebrados Entre a Secretaria de Estado De Cultura E a Associação de Cultura Educação e Assistência Social Santa Marcelina Em um contrato de gestão Para fomento E operacionalização Da gestão E execução Das atividades Na área cultural Sobretudo no projeto Guri Santa Marcelina Então havia um foco Havia uma restrição De objeto Inclusive Para aprovação Desse contrato De gestão Houve recomendações Muito expressas Explícitas Que eu gostaria De pedir vênia Para lê-las Porque Dessas recomendações Eu extraio A necessidade De imputar Como irregulares O terceiro e o quarto Termo aditivos Então leio As recomendações Como ponto de partida Para chegar Na conclusão De que Os terceiro e quarto Termos aditivos Configuram Descumprimento Inclusive Quanto às recomendações Dadas no exame Da assinatura Da análise Do próprio contrato Na ocasião Do julgamento Do contrato A recomendação Era no sentido De que A Secretaria De Estado De Cultura Deve observar Que o ato administrativo Que exteriorizou O procedimento De seleção De análise De quais As entidades Organizações sociais Seriam eventualmente Contratadas Deveria ser O mais amplo possível Deveria ser O mais exonômico possível Então lendo explicitamente Esse ponto Deve-se observar Entretanto Que o ato administrativo Que exteriorizou O procedimento Qual seja Uma mera resolução Da Secretaria Da Cultura É uma forma De garantir O cumprimento Preciso da publicidade Mas Não possui Os mesmos elementos De um ato Convocatório De seleção Ou cadastramento De OS Que permite O maior conhecimento Das interessadas Em contratar Com o Estado Pulo um excerto E vou direto Na parte final Ante o exposto Convergindo Com as manifestações Favoráveis Da assessoria técnica Chefia de assessoria técnica SDG e PFE Voto pela regularidade Com ressalvas Da dispensa de licitação E do contrato de gestão Recomendando A Secretaria da Cultura Que utilize O procedimento Correto de publicidade Que promova Com transparência A escolha Da entidade executora De projetos culturais Por que eu estou lendo Essa recomendação? Porque o terceiro Termo aditivo Simplesmente Aumentou o valor Desse contrato de gestão Em quase 50% Na medida em que Repassou Para a SOS Que cuidaria Apenas do projeto Guri Santa Marcelina Repassou para essa entidade Mais 30 outros polos Do projeto Guri Majorando O valor inicial Do contrato de gestão Em 27 milhões 623 mil 665 reais E 56 centavos O que era inicialmente Concebido Para 60 milhões De reais Pula Para 87 milhões De reais Porque a entidade Do nada Por um aditivo contratual Alheio ao que era A previsão inicial Do ajuste Assume mais 30 polos Do projeto Guri Descumprindo a ideia De publicidade De chamamento A outras entidades Interessadas De busca Inclusive De maior economicidade Possível Não temos Nesses autos Nenhuma avaliação Segura De que essa entidade Era a única Ou a melhor Habilitada Para tanto Repassar mais 30 polos Do projeto Guri Para uma entidade Majorando um contrato Em vigor A título de aditivo Realmente No mínimo Vai contra A própria recomendação Do tribunal De que houvesse Um respeito Maior A publicidade E por conseguinte A mais ampla Isonômica competição De todas as entidades Do terceiro setor Que pudessem querer Se habilitar Esse contrato De gestão O quarto aditivo Ele também Caminha nessa Mesma lógica De tentar Majorar Os quantitativos Os indicadores Dando subsídio Para o terceiro Aditivo Por isso que o terceiro Quarto aditivo Aos olhos do parquê Já manifestamos Essa posição Nos autos Mas neste caso Concreto Não são admissíveis De serem reputados Como regulares Uma entidade Organização social Que tinha O escopo De atender A um conjunto De crianças Dentro de um polo Específico Não pode Do nada Por um aditivo Sem nenhuma avaliação Em relação As demais beneficiárias Do terceiro setor Igualmente competentes Receber Mais 30 projetos Majorando o valor Inicial do contrato E a fiscalização Suscitou isso Está nos autos A fiscalização Suscitou Que rompe A regra De aditivo Superando 25% Descumprindo Descumprindo A própria limitação Da lei 8666 Aplicável Como norma geral Caso em espécie Então um aditivo De 46% Entregando Muito mais unidades Descumprindo A orientação Dessa corte Reforça Que então Parquê de contas O parecer Já exarado Nos autos Pugnando Pela irregularidade Do terceiro e quarto Aditivo E pela Claro Nesse caso Também em reforço Regularidade do primeiro E segundo aditivos É o que tinha Sustentado no processo Eu vou retirar de pauta O retorno ao gabinete E o item 6 Para que analise As argumentações Trazidas pelo parquê de contas Com a doença Dos senhores conselheiros Eu vou relatar Em conjunto Os itens 7 A 12 da pauta O item 7 É prestação de contas Da fundação casa A crame Que é o centro regional Dirigir Atenção aos maus tratos Da infância Em 2013 De registro O item 8 E 9 Os itens Prestações de contas De recursos públicos 2010-2011 Do convênio Secretário de Estado De Educação E a organização Social-cultural Catavento Educação O item 10 É a prestação De contas De recursos públicos De 2011 Originária Do convênio Firmário Secretário de Estado De Educação Que é a diretoria De ensino Região Mojimirim E Prefeitura De Serra Negra E o item 11 É prestação de contas Descretaria de Estado Da Saúde Estação Paulista Para o desenvolvimento De medicina Decorrente do contato De gestão E finalmente O item 12 É uma prestação De contas De repasse público No valor De 903.196 reais E 25 centavos Decorrente De convênio Realizado Pela Secretaria de Cultura De Abastecimento Através da Codeagro Associação Beneficiente Cultural Verino Lopes 2009 Já se planeja de votar Votas suas excelências E tendo atendido Pelas respostas legais Eu voto Pela regularidade Dos itens de exame Está em discussão Não houve discussão Em votação Aprovado O item 13 Houve protocolo De memoriais Então retiro de pauta Com o retorno do gabinete Passa a palavra Maurício Conselheiro Edgar Camargo Rodrigues Eminentes Conselheiros Senhoras Procuradoras Doutor Diretor-Geral Demais presentes Boa tarde a todos Itens 14 a 16 Cuidam de um contrato Da PM Polícia Militar do Estado Com a Yamaha Motor da Amazônia Para aquisição De 150 motocicletas Acompanha O contrato Duas representações De Alain Zaborzski Antecipei A vossa excelência Do relatório Bem assim o voto Também E neles Se consigna Que as representações Com efeito Não vingam A polícia militar Chama atenção Para o fato De que seus pregões Eletrônicos Aliás Como os demais Do Estado São processados No sítio Da bolsa eletrônica De compra Sistema que utiliza A tecnologia de informação E possibilita Em tese A identificação Do licitante Somente após A finalização Da etapa De lances E a consequente Formalização Da melhor oferta Mesmo porque A apresentação De proposta Eletrônica Em ambiente digital Exige que a licitante Indique a marca De modelo Do produto A ser ofertado Consoante Previsão normativa Do manual Do fornecedor Do pregão eletrônico E dos próprios editais Que nesse contexto Palavras da PM Despeciando Colocar ou não No campo Propriedades Do documento Qualquer informação Que possa identificar A empresa licitante Quando a marca Do bem Já está expressa E explícita Na própria proposta Possibilitando A identificação O que restou Comprovado No caso Do procedimento Licitatório Em que foi possível Identificar de forma Inequívoca A única licitante Que apresentou Proposta para o Sertã Há outras censuras Postas em evidência Que foram Devidamente rechaçadas Na instrução Eu resumo Minha manifestação E acompanho A instrução Unissa Na voto No sentido Da regularidade Do pregão Eletrônico Do contrato Principal E pelo arquivamento Das representações De Alain Zaborski Em discussão Não haverá discussão E votação Aprovado Item 17 O DR Contrata a CPT Construtora O processo Está voltando A nossa Câmara Após diligências Propostas Pelo eminente Revisor Conselheiro Renato Martins Costa Eu não tive Alegria De participar Dessa sessão A relator Era a conselheira Cristiana A diligência Foi promovida E permite Que se chegue A uma conclusão Pelo menos É a proposta Do meu voto Que eu entendo Que este feito Comporta A aprovação No que se refere A exigência De que a visita técnica Fosse realizada Apenas por engenheiro Civil A medida Não revelou No caso concreto E não tem revelado Em outros Também Excesso Ou restrição Indevida Porque compatível Com o objeto E alcance De qualquer empresa Minimamente Capacitada Desse setor O procedimento Foi realizado Por nove interessados Indicando que a limitação Não representou Embaraça relevante Merece censura Porém A previsão De entrega Antecipada A garantia Medida Que contraria Diversas decisões De este tribunal A falha Porém A meu ver É insuficiente E aqui Para cumprometer Toda a matéria Ao observar Que entre a divulgação De edital E a data De entrega Das garantias Foi respeitado Intervalo mínimo Legal de 30 dias Cumpre mais uma vez Consignar Que nove empresas Aderiram A disputa Garantindo Ao torneio Competição E economia De cidades Satisfatórias Em curto razões Voto pela regularidade Do certame Conheço dos termos De recebimento Provisório E definitivo Em discussão Em votação Aprovado Convênio A Secretaria da Saúde Com a Associação Paulista Para o Desenvolvimento Da Medicina SPDM Relatório E votos Antecipados É pela regularidade Do termo De convênio Sem prejuízo De alertar A origem Para que observe Recomendação Que deve ser analisada Pelo tribunal Nas respectivas Prestações De contas Em discussão Noventa discussão De votação Aprovado Com a palavra Agora o conselheiro Renato Atriz Costa Presidente Dimas Ramalho Conselheiro Edgar Camargo Rodrigues Eminentes procuradoras Ministério Público De contas Da Fazenda do Estado Eminente secretário Diretor-geral Senhoras e senhores Com relatórios E votos Individualizados Dezenove a trinta Senhor presidente Dezenove a vinte e oito É matéria contratual De interesse Do DR Da CPTM E do Centro Paula Souza E vinte e nove E trinta Prestações de contas De recursos repassados Pela Secretaria da Cultura A Fundação Orquestra Sinfônica E pela Secretaria da Educação A Unesp A instrução foi convergente No sentido Da regularidade E aprovação Os meus votos Acompanham Com as recomendações E determinações cabíveis Em discussão Nova discussão Em votação Aprovados Agradeço A presença Ilustre e Procuradora Da Fazenda do Estado E vamos iniciar agora A sessão municipal Consultando os senhores conselheiros Se nós podemos Fazer a antecipação Das defesas orais Com anuência Chamo nesse momento O doutor Marcos Gaban Monteiro Item 52 De minha relatoria O doutor Marcos O doutor Marcos Trata-se das contas de Pompeia. 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 da chefia, manifestou-se pela emissão de parecer favorável. É o relatório. Com a palavra, Lúcio Defensor. 15 minutos. Senhor presidente, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, eu quero inicialmente render minhas homenagens a esta igreja Corte de Contas, fazendo na pessoa dos eminentes conselheiros Edgar Camargo Rodrigues e conselheiro Renato Martins da Costa. Quero também cumprimentar a ilustria representante do Ministério Público de Contas. Quero fazer uma saudação muito especial ao doutor Sérgio Sequeira Rossi, iminente secretário-geral desta Corte. Cumprimentar os senhores servidores, fazer uma saudação muito especial aos meus colegas advogados, minhas colegas advogadas. Senhor relator, município de Altaí, um pequeno município no norte do estado de São Paulo, contando um pouco mais com 3.800 habitantes, menos de 3.100 eleitores. Realizou o orçamento de 2013, num montante de R$ 14.668.414. A assessoria técnica compável apurou um superávit de 2.37, na quantia aproximada de R$ 356.000. E aqui eu quero fazer um destaque, que o exercício anterior de 2013, sob responsabilidade de outro gestor, apontou o déficit de R$ 1.121.000. Situação que vinha se desenrolando desde o exercício de 2010. Portanto, fica aqui já uma marca desse jovem administrador, um médico, que, assumindo a Prefeitura Municipal de Altaí, evidentemente, se desdobrou para que pudesse superar, logo no seu primeiro ano de mandato, os déficits financeiros apresentados no município, trazendo o equilíbrio financeiro no contingenciamento dos gastos, atendendo, inclusive, senhor presidente, o pagamento de precatórios judiciais. Evidentemente que os demais órgãos técnicos, nessa esteira da assessoria contábil, reportaram-se a absoluta regularidade no cumprimento das isenças legais e constitucionais, opinando pela emissão do parecer favorável na prestação de contas. Aqui que reside o ponto nuclear desta sustentação, senhor presidente, senhores conselheiros, no que tange o apontamento havido sobre a questão da aquisição de combustível. Evidentemente, vossas excelências têm uma noção do que trata um município com pouco mais de 3.800 habitantes e aonde, lá naquela cidade, somente se encontra instalado um único posto de fornecimento de combustível, de fornecimento de petróleo. Portanto, a Prefeitura, naquele momento, logo no início da gestão, acabou se derivando para uma contratação direta daquele único posto, firmando uma ideia de apoio no artigo 25, número 1, da Lei de Licitações. Então, firmado, inclusive, na posição da individualidade da competição. É evidentemente que nos relatórios apontados pelos órgãos técnicos, não foi indicado a existência de prejuízos ou de danos ao erário público em razão dessa contratação. Embora se possa reconhecer como uma ocorrência de falha formal, ela passou a ser rigorosamente corrigida nos demais exercícios e na defesa do administrador, foi juntado os contratos que versam sobre a origem de pregão presencial e de carta-convite. Evidentemente, eminente relator, que o Prefeito Antônio Padrão Neto comparece aqui, postulando de Vossa Excelência, seja ressalvado essa questão, sobretudo porque não houve o apontamento de prejuízo ou dano. Um único posto de gasolina, a auditoria não apontou excesso no preço, nada, e evidentemente que isso, no início de uma gestão, pode ocorrer esse tipo de falha. Ela foi devidamente corrigida, eminente conselheiro Renato, eminente conselheiro Edgar. No ano posterior, com a realização dos certames licitatórios para a aquisição do combustível pelo município. Então, dessa forma, eminentes conselheiros, se pede, se pugna nesse momento, a aprovação das contas, evidentemente não se tendo como ressalva essa questão, porque não houve má fé, não houve dolo, não houve fraude, e também a auditoria deixou, não apontou nenhum tipo de prejuízo para o município no tocante a essa contratação. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e aguardo o requerimento formulado da tribuna. Muito obrigado. Em homenagem à defesa, eu vou retirar de pauta o retorno do gabinete para que eu possa apreciar os novos argumentos trazidos. Agradeço, ilustre defensor. Obrigado. Queria aqui chamar a tribuna dessa corte. O doutor Carlos Eduardo Gomes Calado Moraes. Trata-se do índice 54 da Prefeitura de Guararema, de minha relatoria. Ilustre defensor, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhor de geral, senhores funcionários. Aqui são as contas anuais da Prefeitura de Guararema, de 2013. Assessoria técnica e chefia manifestadas pela emissão de parecer desfavorável, em decorrência de pagamento insuficiente de precatórios. Ministério Público de Contas e Secretaria de Doutor Geral acompanharam em essa posição. É o relatório. Com a palavra, ilustre defensor, pelo tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo doutor conselheiro relator, doutor Dilma Eduardo Ramalho. Excelentíssimo conselheiro doutor Edgar Camargo Rodrigues. Excelentíssimo conselheiro doutor Renato Martins Costa. Douta procuradora, douto secretário-geral. O caso presente, como muito bem relatado, diz respeito ao pagamento de precatórios no exercício de 2013. Entretanto, a douta fiscalização, ao proceder à visita em loco, ela efetou uma confusão na documentação, confundindo precatórios de 2012 com 2013. Quando nós pegamos o relatório da fiscalização, as folhas 35 e 36 dos autos, nós vemos que, primeiro, ela faz um relatório dos precatórios informados no Aldesp, constantes dos balanços patrimoniais da Prefeitura, e efetiva que foi totalmente pago. Ela vem aqui e estabelece pagamentos judiciais em 2013, valores de baixa monta, diversas indenizações, 44 mil reais, sentenças indenizatórias, 6 mil reais, diversas sentenças, 21 mil 572 reais, diversas indenizações e restituições, 148 mil 287, total 221 mil 375, afirmando que esse valor foi pago. Entretanto, ela abre um tópico aqui, nos seguintes termos, que eu peço licença para ler. No entanto, verificamos a seguinte situação. Segundo documentos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, folhas 364 e 360 do anexo 13, teria havido o pagamento de importância de 815 mil 325 mil, 37, em 27 de 3 de 2013, a favor de Celso Benedito Antunes e Rosária das Dores Antunes, e a favor do espólio de Etevilna das Costas Caldeiraro, Sandra Aparecida Caldeiraro Campos, o importe de 34.224, referente aos processos judiciais número tal e tal. Com base nesse apontamento, ela conclui que não encontrou no exercício de 2013, documentação que comprovaria o empenho e o pagamento desses precatórios, e encontrou somente aqueles 221 mil que eu me referi no início. E logo que ela não ia encontrar mesmo, porque esses pagamentos foram efetuados em dezembro de 2012. Esses precatórios estão no mapa de precatórios do exercício de 2012. Eles estão na prestação de contas de 2012, não de 2013. E a instrução, com base nessa confusão efetuada pela fiscalização, ela se posiciona pela não inexistência de comprovação do pagamento desses precatórios. Ora, pois, a própria conclusão da fiscalização, ela parte do documento do Tribunal de Justiça, que fala em pagamentos de precatórios. O documento do Tribunal de Justiça, em momento algum, ele fala que havia precatórios pendentes de pagamento, ou havia precatórios a serem pagos. Está no relatório, Folha 35. Segundo o Tribunal de Justiça, teria havido pagamento de importância. Aqui não está se falando de ausência de pagamento. Para demonstrar isso, anexo à defesa, a Prefeitura de Guaraníma trouxe aos autos os empenhos desses precatórios de 2012, empenhados em dezembro. A adulta ATJ, que foi seguida por toda a instrução, falou, olha, o empenho só não é documentação hábil, eu quero ver o comprovante de pagamento disso. Posto isso, para que não restasse qualquer dúvida, na quinta-feira passada, apresentamos memoriais ao douto relator. Nesses memoriais trouxemos as guias de depósito judicial, as autorizações do prefeito municipal, os comprovantes de depósito, todos de dezembro de 2012. O que houve aqui foi uma verdadeira confusão dos precatórios devidos e dos precatórios devidos em 2012 e devidos em 2013. E mais, aqui a situação é, o próprio documento que a fiscalização firma a posição dela fala em pagamento, em nenhum momento ele fala que não há pagamento, e que o Tribunal de Justiça afirmou que havia pendência ou que teria que ser do pago. Fala que há pagamento, o relatório a 364, 370 do anexo 3, fala em pagamento. Desta forma, está temporariamente provado, não só pela documentação encaminhada ao eminente relator, bem como por essa confusão que há no relatório aqui, que os precatórios devidos a Celso Benedito Antunes e a Sandra Padecida Caldeira são referentes a 2012 e foram pagos, todos depositados no dia 11 de dezembro de 2012. No mais, excelência, só para fazer um destaque quanto ao apontamento do doutor Parquet, quanto à questão do déficit orçamentário de Guararema, Guararema vira uma situação curiosa no estado de São Paulo. Guararema, ela tem uma receita própria de aproximadamente 67 milhões de reais, reais, isso em 2013, e ela recebe de royalties de petróleo 70 milhões de reais. Esse royalties do petróleo é recebido por uma liminar judicial. Guararema tem um posto da Petrobras, tem um entreposto da Petrobras de distribuição de combustível, não recebia royalties originalmente, ingressou com uma ação judicial que tramita na Justiça Federal contra a União e contra a Agência Nacional de Petróleo, obteve uma liminar judicial que lhe garantiu o recebimento do precatório, o recebimento dos royalties. Esses royalties, além de eles serem recebidos por força de uma liminar judicial, eles são, o valor deles totalmente oscila, oscila de acordo com a cotação do dólar, oscila de acordo com a economia, oscila de acordo com o valor do barril de petróleo. Por esse motivo, seguidamente, Guararema vem tendo déficits orçamentários e superávites financeiros. No próprio exercício em análise, é um apontamento de que Guararema teria um déficit orçamentário de pouco mais de 2% ou 3%, mas ela teve um superávit financeiro de 2 milhões de reais. Se for pegar as contas de 2012, 2011, 2010, todos são no mesmo sentido, posto que essa receita de royalties no orçamento é estimada, não tem como você saber a real condição dela. E esse valor vai entrando nas contas, é repassado e é gasto. E, antevendo até 2014, houve uma irregularidade pior ainda, porque dentro das pedaladas fiscais do governo federal, se pulou 60 dias de royalties. Os royalties de fevereiro de 2014 não foram recebidos, eles vieram somente em abril, e daí foi vindo um por mês. As pedaladas não foram só nos repasses de convênio, não, foram também nos repasses de royalties as prefeituras que têm esse valor para receber. Posto ito, Sra. Excelência, então, se justifica aqui a questão do déficit orçamentário, posta pelo Doutor Parquet, que vem todos os anos, e todos os anos pode-se verificar que tem um superávit financeiro também, que bem ou mal, no final do orçamento, compensa essa questão. Quanto mais, as contas estão totalmente irregulares. A Doutor SDG, em um parecer muito bem elaborado, destaca os pontos positivos da conta, 35,54% da receita com rente líquida de investimento, superávit financeiro superior a 2 milhões de reais, superávit econômico superior a 40 milhões de reais, saldo patrimonial positivo de 129 milhões de reais, redução do endividamento de longo prazo de 11,40%. A maior parte do endividamento a curto prazo é formado por restos a pagar não processados, a venda devida à cobertura financeira, a aplicação de 26,95% no ensino, 93,18% do Fundeb gasto só na valorização do magistério, tendo-se investido o total gasto, 26,99% das receitas na saúde, despesas de pessoal de 21%, repassa ao legislativo em ordem, recolhimentos precatórios em ordem, remuneração dos agentes políticos sem apontamento, ou seja, o único ponto, o único resquício que tem nessa conta é dos precatórios. Como já dito no início dessa sustentação oral, eles são referentes a 2012, havendo toda a documentação nos autos e nem mesmo, além da própria documentação, o próprio relatório da fiscalização já disse que em 2012 eles foram pagos por documento oficial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por tudo isso, Excelência, é que se pede a emissão de parecer favorável à aprovação das contas do exercício 2013 da Prefeitura Municipal de Guararema. Obrigado. Obrigado, Sr. Lúcio Defensor, retiro de pauta e retorno ao gabinete. E chamo à tribuna o Dr. Marcos Antônio Gabam Monteiro, que é defensor do item 87, Contas da Prefeitura de Piracai, que tem como relator, iminente, Conselho Edgar Camargo Rodrigues. Cumprimento iminente advogado. Contas de Piracai. A instrução, assessoria técnica, chefia, são ambos pela emissão de parecer favorável. O Ministério Público desaprova as contas, porque considera insuficientes as verbas aplicadas no Fundeb. Na verdade, 99 inteiros e 62 centésimos de 1% do déficit financeiro de R$ 221 mil e falta de capacidade financeira do município para honrar os compromissos de curto prazo. Vossas Excelências podem reparar no relatório que os números gerais, globais, efetivamente relevantes, estão em ordem. Mas a instrução aponta e demonstra uma pequena insuficiência na aplicação do Fundeb. Eu creio que este deverá ser o ponto central das preocupações do iminente defensor, porque os demais aspectos são bastante favoráveis às contas e gostaríamos de ouvi-lo quanto a este específico item. A palavra é o Lúcio, defensor, pelo prazo de comentário de 15 minutos. Boa tarde, Excelências. Novamente, reforçar aqui alguns pontos de resultados positivos da gestão. Serei breve. O município de Piracai assumiu a gestão à prefeita atual com o enfrentamento de uma crise de um déficit econômico alto no município. Ela teve uma redução, e este é o principal ponto, de quase 100% da dívida do município, o que representou uma condição de investimento no município. Nós queremos aqui destacar o ponto relativo aos dois itens que o Ministério Público de Contas abordou, que é a insuficiência na aplicação do 100% do Fundeb, que foram representados em 99,62% de aplicação. Pequeno índice de diferença que a gente ressalta aqui, Excelências, que, com o máximo de esforço possível da contabilidade do município, o município pequeno, os esforços de planejamento econômico, de gastos, sempre o empenho é o desafio da contabilidade em cima das despesas do Fundeb. Quase 80% aqui foram relativos ao pagamento de magistério, que permite até a preocupação, eventualmente, de qualquer glosa, para que nós não corremos esse risco de ter um pequeno índice não aplicado. Esta corte já se manifestou, inclusive, ressalta aqui a jurisprudência do próprio relator, o doutor Edgar Camargo Rodrigues, no TC 926002611, município de Florial, onde, permito ler parte do voto, é proveniente de um ajuste efetuado por este tribunal, utilizações de recursos do fundo percentual inferior a 100%, exigidos no artigo 21, parágrafo 2 da Lei Federal, não constitui motivo de rejeição de contas, devendo a importância correspondente à pequena diferença observada. Também ressalto, excelência, que estava na sessão da segunda Câmara dessa corte, que também discutiu hoje, novamente, essa aplicação do Fundeb, de 95% e até o primeiro trimestre do restante constituído. No TC 158102613, em Estrela do Oeste, lá houve uma discussão de uma redução de menos de 3% não aplicado e, mesmo assim, os conselheiros aprovaram a unanimidade, hoje, este voto que é importante para o caso concreto. Outro apontamento do Ministério Público, excelência, é relativo ao déficit, que representa pouco mais de R$ 220 mil. Então, como destaquei inicialmente, esta prefeita, esta gestora, quando assumiu, buscou de forma quase que obcecada por uma redução da dívida e representou 100%, 99,34%, a redução das despesas, das dívidas do município, o que ficou, alcançou um montante de R$ 221 mil para o ano seguinte, que representa pouco menos de alguns dias de arrecadação, capaz de ser compreendido nos exercícios seguintes. Então, eram essas, excelência, os destaques. Eu queria destacar também, aproveitar a presença do Ministério Público na casa, que o município de Piracá aplicou 27,93% do índice geral do ensino. Pouco mais de 0,40% do Fundeb não pode ser motivo de rejeição das contas de um município que não só se demonstra empenho e dedicação para o controle das contas, mas como também o compromisso de prioridade na área de ensino, que é a prioridade desta gestora. Então, reforço aqui os pontos já trazidos na defesa para solicitar a aprovação das contas por vossa excelência. Obrigado. Com a palavra, Ilustre Procurador de Contas, pelo Paço Judimental. Vossas Excelências, mais uma vez, o que chama a atenção do parquê, eminente defensor da gestora em questão, o que chama a atenção do parquê, e aqui eu peço a palavra, não havia me programado para analisar os dados de Piracáia, a partir da sustentação oral do diligente advogado, é que esse dado me foi suscitado aqui como necessário, o parquê de contas tem uma posição muito clara em defesa da educação e da saúde, sobretudo as vinculações constitucionais e o regramento do Fundeb, por uma perspectiva de que ato vinculado, de que vinculação não é suscetível de raciocínio, de conveniência e oportunidade. As vinculações, elas têm um regramento muito claro, muito taxativo, e não admitem uma discricionalidade interpretativa que as esvazie de sentido. Para nós, quando a legislação fala em 25% da receita de impostos e transferências em manutenção e desenvolvimento do ensino, e a aplicação integral dos recursos do Fundeb, o gestor consegue se planejar, ele tem um valor de referência nacional e estadual, porque o Fundeb são fundos estaduais a partir de uma regra clara definida desde a emenda 14 de 96. Claro, na época era Fundeb, depois virou Fundeb, pela emenda 53. E se há como planejar, porque ele tem um número de alunos, ele tem um valor per capita, ele consegue estimar o quanto vai receber, essa argumentação de defesa, de que ele excedeu nos 25%, 2, um pouco, acima de 2%, mas houve um déficit de aplicação dos recursos do Fundeb, esse raciocínio me mostra ainda mais a insuficiência do planejamento municipal. Ele opera em reforço da fragilidade do planejamento na política pública. Porque, vejam, é inconcebível ter acréscimo de um item e déficit no outro. É essencial que a sociedade entenda que aplicar na educação básica obrigatória, que ver ter recursos para educação básica obrigatória, está definido na legislação, está definido no regramento constitucional. Não tem como agora o gestor querer fazer a migração de uma conta para outra como se isso fosse possível. Ele tem como planejar, ele tem como elaborar sua peça orçamentária, sabendo quantos alunos tem a rede pública municipal, quanto valor per capita ele vai receber, e não aplicação de Fundeb, não aplicação do mínimo em saúde e educação, não é uma questão que permita discricionalidade e maleabilidade. Eu me lembro da teoria do ato administrativo que nos diz, ato vinculado não é suscetível de revogação. É muito importante fixar esse conteúdo para a sociedade. O legislador não abre margem interpretativa para que as cortes de conta comecem a fazer subpisos. Não estou dizendo que não mereça eventualmente análise de motivação de caso concreto, mas se a gente começar a tratar, e tenho visto que o TCE de Minas adota essa tese, alguns tribunais de contas adotam essa tese. O princípio da insignificância para o mínimo constitucional em saúde e educação não é admissível. É muito importante sustentar com clareza, ali é piso, ali é patamar mínimo. O recurso que vem do Fundeb é para equalizar um piso nacional do setor. Não há que se falar em insignificância, em relevar falha, em mitigação de efeitos de algo que é piso. É compromisso constitucional. É inadiável considerar o patamar do gasto mínimo em educação como algo que é objetivo. É um filtro matemático, volume de receita sobre o qual incide um porcentual que é aferido objetivamente, e que é planejável, e que é absolutamente mensurável. Falar em princípio da insignificância, em flexibilização, em qualquer interpretação contingente, é estabelecer subpisos. E é isso que o parquê de contas está criticando, por exemplo, na emenda 86, que estabeleceu subpisos para a saúde no nível da União. O governo federal, desculpem a voz está oscilando, porque estou um pouco resfriado, mas o governo federal estabelece subpisos para a saúde, nós criticamos, se a gente aceita que a educação também conviva com subpisos, a depender do gestor local, isso não é admissível. Não há que se falar aqui, em aceitarmos aplicações inferiores, ao gasto mínimo do artigo 212 da Constituição, tão pouco em relação ao artigo 60 da DCT. Sob pena de estarmos aceitando, de forma tergiversadora, daquele patamar que é piso. Não cabe subpiso, não cabe flexibilização, é patamar vinculado. Eu invoco novamente a teoria do ato administrativo. Ato vinculado não é revogável. Vinculação constitucional não é suscetível de interpretação que a mitigue para menos. É o mínimo existencial em educação. Até quando nós vamos conviver com essas propostas dos gestores municipais, estaduais, do governo federal, de que para a saúde e educação, pode fazer ajuste fiscal que demande menos recursos para lá. O que vai ser feito no lugar? Para onde o dinheiro que deveria estar indo para as escolas, não está indo? Para onde que ele foi predestinado? Então, me dizer que aplicou 27% e em contrapartida deixou de aplicar o Fundeb, me dá a sensação de que aplicou em outra área que não é educação básica obrigatória. Educação básica obrigatória de 4 a 17 anos. Será que esse gestor efetivamente cuidou nesses 27%, nesse excesso de 2% de educação básica obrigatória? Será que não foi para outro nível de ensino? Porque o acréscimo de 1 não significa necessariamente melhor aplicação se não cumpriu o Fundeb. Ambos são pisos. Ambos são vinculados. Ambos não admitem subpisos. Ambos não admitem revogação, flexibilização interpretativa. E aqui eu quero lembrar os senhores, sobretudo que exerça o papel como custos-leges, como fiscal da lei. Nós precisamos... Os senhores conselheiros também aplicam a lei a um exercício de lado a lado. Mas é importante a gente ter uma fidelidade ainda mais acirrada com saúde e educação. Nesse momento de crise, de ajuste fiscal, em que o governo federal começa a ameaçar as vinculações para a saúde e para a educação, não dá simplesmente para a gente aceitar subpiso, a qualquer pretexto. Porque aí, se a lei que cria vinculação não vale, nada mais vale. Se a Constituição não fixa, se pode ter menos um, menos dois, menos três, daí a pouco a gente realmente não vai precisar mais falar que havia uma vinculação. Porque a vinculação começou a ser mitigada parcialmente ao sabor de uma discricionalidade que nunca existiu para essa área. Reitero e finalizo. Ato vinculado não é suscetível de juízo de conveniência e oportunidade. É sim um tempo de a gente discutir até que ponto os valores do Fundeb poderiam ser tão afastados, relevados, mitigados, a título de insignificância, de princípio de insignificância por essa corte. Nosso papel é de defender o mínimo e, se possível, que esse mínimo cresça progressivamente. E não de acatar subpisos. É o que o Parque tinha sustentado. Vossas Excelências, agradeço. Agradeço a ilustre, a ministra do Ministério Público de Contas. E devolvo a palavra ao ilustre relator. Sr. Presidente, retomando, a questão preocupante aqui em Piracá é exatamente isso. Essa deficiência, que, do ponto de vista aritmético, é pequena, mas, do ponto de vista, talvez, de políticas públicas, ganha uma relevância aqui, salientada pelo Ministério Público. Os demais números, como disse, são até dignos de aplausos. Aplicação total no ensino, 27, 10. No Fundeb, essa deficiência é pequena, mas chegou a 99, 62. Com o pessoal do magistério, 78, 52. Pessoal máximo de 52, 84. Antes, 54 do limite da lei. A saúde com 23, 32, quando nós teríamos 15%. Enfim, são contas que mereceriam o aplauso e aprovação. Mas nós estamos com esse problema da deficiência aritmética com relação à disposição constitucional. Eu vou retirar o processo de pauta, vou aguardar algumas sessões e vou solicitar ao senhor defensor e à administração de Piracaia que revejam as suas anoteções, a sua contabilidade e tentem descobrir se alguma coisa ficou de fora nas contas do Fundeb, inclusive no início do exercício subsequente, que cubra essa deficiência. Nós estamos às voltas com a aplicação do dispositivo constitucional para o qual esse tribunal não tem atribuído nenhuma elasticidade. O iminente advogado fala de uma decisão anterior nossa, no voto nosso das contas de Floreal, 2011, evidentemente vou buscar esta decisão e também hoje, na segunda câmara, de sua excelência, que teriam perdoado 3% de deficiência. Vou ver aqui em condições, porque as condições desses são muito peculiares à vista de que não houve glosa. Se tivesse havido glosa, o tribunal tem sido condescendente nessas questões, nos casos em que caiba esta elasticidade, esta compressão. O caso aqui é difícil. Portanto, eu espero que neste intervalo até o próximo julgamento consiga a administração demonstrar que fechou suas contas de Fundeb efetivamente no exercício para facilitar uma decisão final que lhe seja favorável. Eu vou retirar. O conselheiro Renato Martins Costa deseja se manifestar. Uma palavra, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Edgar. Apenas uma pequena observação, até para orientar a reflexão de V. Exª sobre o caso, que é realmente extremamente importante. Hoje pela manhã, eu acompanhava a sessão da segunda câmara pelo computador, na minha sala, e me chamou a atenção a discussão que o doutor Marcos até chama a nossa atenção igualmente para ela. Mas eu vislumbro, se bem apanhei a questão que estava em debate pela manhã, que a situação não é a mesma. O que se discutia ali era uma eventual discrepância a partir de apontamentos que indicavam da parte da prefeitura a aplicação de 100%, de 100%, e a efetivação de uma glosa por parte da fiscalização do tribunal quanto ao conteúdo de determinada despesa de transporte de aluno. Me parece que temos aqui bem estabelecido que o tribunal não tergiversa quanto ao volume de deficiência de aplicação, mas admite uma elasticidade interpretativa quando a glosa incide sobre uma aplicação que é questionável, que é duvidosa quanto à sua adequação à LDB. ninguém desconhece e ninguém pode alegar a seu benefício que gastou em uniforme e merenda porque é arque sabido que uniforme e merenda não pode ser custeado com recurso do Fundeb. Isto é pacífico. Mas transporte escolar de aluno, no caso, eram alunos que estudavam em escolas de outra cidade, que eram bancados pelo município. Enfim, é uma situação questionável e dada a questionabilidade da glosa, a Câmara, no caso, entendeu passível de superação a questão e consignou não a aprovação com 97%, a aprovação de 100%. Caiu a glosa, não é 97%, é 100%, o que caiu foi a glosa. Então, apenas fazer o registro em face do precedente invocado. eu agradeço a manifestação do conselheiro Renato Martins Costa, mas renovo aqui a observação de que, nesse caso, não houve glosa. Então, era mais difícil a questão. Aí, realmente, a responsabilidade é do município e ele tem que fazer a demonstração pelo Tribunal de Contas. É regimental, está retirada com o retorno do gabinete por esse relator. Então, retomando a pauta, item 31, é um convênio entre a Prefeitura de Santa Rita do Passa 4 e a Santa Casa de Misericórdia de Santa Rita do Passa 4. Restaram demonstrados nos autos autorizações normativas, fontes de custeio, cumprimento de procedimentos internos, inclusive, com o chegado de parecer técnico jurídico, e a publicação dos atos. Diante disso, pela regularidade com as recomendações apresentadas no voto disponibilizado à vossa excelência. em votação, em discussão, em votação, aprovado. Item 32, protocolado, pedido e retirada para a juntada de memoriais e novos documentos. Então, eu acolho, retiro e retorno ao gabinete. 33, trata-se de prestação de contas e recursos da Prefeitura de Aparecida 2006 em favor do Centro Integrado de Apoio Profissional, CIAP. ATJ e Chefia expressaram-se pela irregularidade da matéria. Embora tenha sido solicitado durante toda a instrução, em nenhuma oportunidade os interessados apresentaram qualquer documento que demonstrassem a economicidade exigida para a relação da parceria. Tampouco houve evidenciação de indicadores e medidores de modo que se pudesse promover a devida colação entre o que foi realizado e as metas de saúde e propostas. Diante disso, e conforme o que mais conta do voto disponibilizado, pela irregularidade recepção de contas e análise, ainda voto pela aplicação de multa responsável no valor de 160 do FESPs e, posteriormente, requer que a cópia da decisão seja encaminhada ao Ministério do Procurso de São Paulo. Em votação, em discussão, em votação, aprovado. 34, aqui, apreciação também, contas do recurso repassado pela Prefeitura de Araçatuba ao Centro Integrado e Apoio Profissional, o SIAP, seria a técnica da Casa e a chefia concluiu pela irregularidade da matéria. A inexistência do documento necessário à verificação correta de contas e a eficiente autorização de recursos públicos, em especial, não há nos autos relatório de metas, resultados previstos e alcançados, tampouco respectivo para a execução. Demonstrativo de receita e despesa não houve também, assim como não foi apresentado para ser conclusivo. demonstra precariedade dos atos praticados e a desígnia do administrador notado da coisa pública. Pela irregularidade da questão de contas e análise, voto ainda pela aplicação de multa ao responsável no valor de 160 fespes e pela condenação do SIAP, que é o Centro Integrado de Apoio Profissional, a devolver o valor despendido de R$ 913.594,39, que foi cobrado ilegalmente como despesa administrativa e, desse jeito, caracterizado como taxa de administração. Requeiro oportunamente também que cópia desse feito seja encaminhada ao Ministério do Estado de São Paulo para providências da sua alçada. Em discussão, em votação, aprovado. item 35, a prestação de contas da Prefeitura de Guarulhos, através de convênio com a associação mais diferenças de educação e inclusão social. A Seria Técnica Área Econômica opinou pela irregularidade com ressalva, porque houve despesas impróprias. A Seria Técnica Jurídica opinou pela irregularidade dos demonstrativos, posição que foi endossada pela chefeira da ATJ. As falhas apontadas pela fiscalização não foram dirimidas pela origem, conquanto tenha corrido a apresentação no parecer conclusivo, conformando as inconsistências contábeis e demonstrando o recolhimento do saldo financeiro. O voto pela irregularidade da prestação de contas de análise com a condenação da entidade mais diferente de educação e inclusão social para devolver aos cofres públicos a quantia de R$ 66.012,61, devidamente atualizado, referente à despesa não vinculada ao escopo do convênio. Voto ainda pela suspensão da entidade ao recebendo novas repassas ao poder público, enquanto não está demonstrado a essa corte o ressarcimento do erário. E requeiro também que cópia seja encaminhada ao Ministério do Deputado de São Paulo. Em discussão, em votação, aprovado. 49, em apreciação às contas anuais de 2013 da Prefeitura Municipal de Pirajuí. Ah, desculpa. 36. Prefeitura de Guarulhos. Aqui é um exame de contas repassada pela Prefeitura de Guarulhos da Entidade Casa de Oração de Deus Vivo, de 2009. O Ministério do Público de Contas manifestou de que as consequências foram graves e posicionou-se pelo irregularidade da matéria. A utilização de recursos públicos a suportar a despesa que não tiveram suas dedicações comprovadas pela instituição bancária é falha grave, o que seja também a remessa dos autos do Ministério do Estado de São Paulo para províncias cabíveis. Há um dado que agrava, que a inércia da municipalidade emitir parecer conclusivo e desfavorável sobre a prestação de contas, somente feito isso em 10 de 2 de 2014, quase quatro anos após o prazo legal. Voto, portanto, pela irregularidade da prestação de contas e exame, voto pela condenação da Casa de Oração de Deus Vivo a devolver a era contida de 395.660 reais e 600 centavos, devidamente atualizado, porque não há comprovação da sua efetiva aplicação e também suspende a entidade a receber novos repartos do poder público enquanto não regularizar a situação perante essa corte e acolho posição do Ministério do Público de Contas e requer que seja encaminhado cópia ao Ministério do Público do Estado de São Paulo para as providências cabíveis. Em discussão, em votação, aprovado. 37, retiro com retorno ao gabinete. e tem 36, 38 e 39 da pauta. Aqui, são prestações e contas repassados da Prefeitura de Reginópolis ao Instituto de Gestão de Projetos Noroeste Paulista, o GEPROM, de 2011 e 2012. Conforme outros votos apresentados e que analisam o contrato firmado com o GEPROM, constatam-se aqui, nesse caso, as mesmas falhas. Por exemplo, a escolha de identidade sem precedência de concursos de projetos e outros procedimentos que oferecem essas ou simples interessadas ao contrário de disputar. Dentre outras falhas apresentadas já no voto disponibilizado, como a fronta ao princípio da impessoalidade e incoerência da relação de contas, há a falha do falta de um chamamento para possível disputa desse certame. Em curto razões para manifestar pela irregularidade da opção de contas desse TC, condeno o senhor Marcos José Lombas em Baços ao pagamento de multa de 160 UFESPs e o Instituto de Gestão de Projetos Noroeste Paulista, GEPROM, a restituir às cofas municipais a quantia de R$ 23.246,81, devidamente atualizada. Transitado em julgado, requer o espécie de notificações de ofícios necessários, inclusive ao Ministério do Estado de São Paulo e ao Ministério da Justiça. Em discussão, em votação, aprovado. Vou, com a anunência dos senhores conselheiros, relatar os itens 40 a 44 da pauta. Trata-se também de prestação de repasse do Instituto de Gestão de Projetos Noroeste Paulista, o GEPROM. Nesses casos, pelas prefeituras de Reginópolis e de Pirajuí. Só uma parte, senhoras e conselheiros, senhora procuradora. Aqui, traça-se daquelas OSCIPs que andam na região e vendendo tudo, inclusive nada. E quem responde, finalmente, evidentemente, é o gestor público, porque foi em calto, foi... Enfim, o tribunal cansa de orientar todo instante e isso tem se reiterado, infelizmente. Feito essa breve parte, eu retomo aqui. Assim como no caso relatado anteriormente, as falhas são as mesmas no repasse do GEPROM. Falta de economicidade, afronta a impessoalidade quanto à compensação do conselho de fiscais, além de incongruências graves contábeis na movimentação financeira. Conforme voto disponibilizado na forma das vossas excelências, eu voto pela irregularidade da prestação de contos de exame com as seguintes providências, multas individuais de 200 UFESPs e devolução de seguintes valores. No item 40, devolução de R$ 33.953,96. No item 41, R$ 66.269,58. No item 42, R$ 60.204,61. No item 43, R$ 33.307,15. E no item 44, R$ 25.257,87. E no item 44. Em todos os casos, requer também as vossas excelências, uma vez transitado e julgado, seja oficiado o Ministério da Projetividade de São Paulo e o Ministério da Justiça. Em discussão, em votação, aprovado. Item 45 é Prefeitura de Capivari, a Irmandade de Santa Casa do Execório de Capivari, em 2013, com base em convênio. A instituição processual, juntamente com a justificativa e documentos encartados por órgão público, demonstra que as falhas apontadas para a visitação em sua grande maioria foram esclarecidas. Diante disso, pela regularidade da prisão de contas em exames, em discussão, e votação, aprovado. Itens 46 e 47 da pauta em conjunto, em apreciação, contas anuais relativas a 2003 da Câmara Municipal de Engenheiro Coelho e do município de Jaú. Já disponibilizei o voto previamente a vossas excelências. Os pressupostos legais foram atendidos, as contas estão em correção. Voto, portanto, pela regularidade dos itens de exames. Em discussão, em votação, aprovados. O item 48, retiro de pauta com retorno ao gabinete. O item 50, 49. Peço só um minutinho que eu estou procurando aqui, foi aquele item, viu, conselheiro Edgar, que eu havia pulado. o item 49, contas anuais de 2013 da Prefeitura de Pirajuí. A Assessoria Técnica Jurídica, Ministério Público de Contas e Secretaria de Direito Geral votam, opinam pelo parecer desfavorável. Dentre várias falhas apontadas na instrução, as irregularidades da compensação previdenciária e o pagamento de horas extras a servidores municipais são o que agravam e maculam essas contas. Portanto, voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas anuais em exame do município de Pirajuí do exercício de 2013. Em discussão, em votação, aprovado. Item 50, em apreciação contas anuais de 2013 da Prefeitura de Quiluz, inicialmente, merece destaque o desatendimento do limite fixado no artigo 23B da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que os gastos com o pessoal representaram 54,16 da receita corrente líquida. O pagamento de desfenda de precatórios judiciais e requisitório de pequena monta é mais um aspecto que compromete os demonstrativos. Diante disso tudo, e que mais contas dos votos já disponibilizados, eu voto para a demissão do parecer desfavorável das contas da Prefeitura Municipal de Quiluz de 2013. Em discussão, em votação, aprovado. Item 51, Prefeitura de Cardoso, contas anuais de exercício de 2013. A Prefeitura demonstrou atendimento dos limites constitucionais e demais normas legais pertinentes à matéria. E, conforme já apontamento dos votos disponibilizados, os números apontam no sentido da emissão de parecer favorável às contas de exame, que é como voto. Em discussão, em votação, aprovado. Item 53, E54, já retirada, votando no gabinete. Item 55, Sampa, Rede Pública, Comunicação e Informação. Trata-se de embargos de declaração apresentado pela organização Sampa e, em face à decisão, que julgou irregular a apresentação de contas e determinou a embargante alusando o valor de R$ 583.033,74. Os embargos são tempestíveis e próprios, e eles conheço, em discussão e votação conhecido. Não obstante, no mérito não que ser provido, quanto ao valor da condenação, os documentos trazidos, nada de novo ou altera o cenário judicial. Dessa forma, rejeito os embargos. Em discussão, em votação, aprovado. Item 56, Retiro com retorno ao gabinete. Item 57, Recurso ordinário interposto pela Fundação Educacional Mila Solense. Preenchidos os requisitos de dignidade, tempestidade e educação, voto pelo conhecimento de recurso ordinário. Em votação, em discussão, em votação, aprovado. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo conhecimento do recurso ordinário, e no mérito, não há como acolher a apreciação do recorrente. Entendo o Ministério, entendo a exemplo do Ministério Público de Contas, que as razões e documentos ofertados pelo recorrente não têm força para modificar a sentença recorrida. Portanto, conhecendo, eu voto pelo não por recurso ordinário. em discussão, em votação, aprovado. O item 58, protocolado no dia 14 de nove, pedido de retirada de pauta para apresentação de novos documentos, assim como o item 59, que retiro nesse momento. Item 60. Trata-se de recurso interposto pela Prefeitura de Pedranópolis. O Ministério Público de Contas conclui pelo conhecimento e não prevendo recurso. Em preliminar, conheço o recurso. No mérito, as razões não merecem prosperar. Em que pese o fundamento de fato e o direito se envocado pelo recorrente, não há nenhum elemento hábil novo que possa dar procedência. Pelo não provendo do apelo. Em discussão, em votação, aprovado. 61. Recurso dinário interposto por Paulo César Ney, mesmo prefeito de Lorena, que não se conforma com a sentença que julgou em lei de despesas efetuada pelo município. O Ministério Público de Contas e o SDG aponta que o recorrente apenas repete alegações já apresentadas, preenchidos os requisitos com esse recurso. Em discussão, não há discussão e votação, aprovado. Aprovado o conhecimento. No mérito, meu voto é que as impropriedades permanecem, senhores conselheiros. Nada há de novo que possa mudar o voto original. Portanto, pela manutenção da sentença recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. Item 62. Recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Ourinhos e pela senhora Lúcia Iassu Tutui Nogueira, que não se conforma com a sentença de governo regular ou com o número de cargos públicos de tribunal de evolução da contínua recebida e votada nos autos. Em preliminar, conheço o recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, entendo que as atividades não prosperam. Aqui, no caso da análise, os recorrentes não demonstraram que a situação de servidor se enquadraria em uma decepção do artigo 37, 16º da letra C da Constituição Federal. Portanto, pelo não provendo recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Item 63. Recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito, ex-viz-prefeita do município de Nova Odessa contra a sentença com o novo exercimento de valores pagos indevidamente para o forçamento de refeições e funcionários terceiros aulas da saúde. Se a gente tem a jurídica que se afia manifestar pelo conhecimento e não provendo os apelos. Em discussão, em primeiro, com o êxito do apelo, em discussão, em votação, conhecido. No mérito, os recorrentes, nada atrás de novo aos autos que possam encerrar a mudança na sentença recorrida. Portanto, pelo não provimento do recurso apresentado, mantendo a decisão recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. 64, o recurso ordinário interposto pelo prefeito Mauá contra a sentença que aplicou multa responsável de 160 féspedes pelo descumprimento da dimensão da corte, tendo em vista a ausência de comprovação da efetiva por ação de responsabilidade de informações e medidas saneadoras em relação aos atos condenados. SDG manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário, em preliminar com êxito do recurso, em discussão de votação, conhecido. No mérito, permanece as impropriedades que fundamentaram a sentença. Nada há de novo trazido aos autos, pelo não provimento do recurso ordinário e mantendo a decisão recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. 65, o recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito municipal de Bebedouro contra a sentença que julgaram o convite e o contrato celebrado na prefeitura de Bebedouro e GV Engenharia com sessão ilimitada. E multou o responsável em 300 FESPs e recolhimento de despesas ilegais de R$ 2.820,80. SDG manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário. Voto pelo conhecimento do recurso, em discussão, em votação, conhecido. No mérito, permanece as impropriedades que fundamentaram a sentença, não há demonstração de compatibilidade do preço ajustado, que se mostrou muito superior ao orçamento estimado da administração. Diante disso, voto pelo não provimento de recurso ordinário e mantenho a sentença recorrida nos seus próprios termos. Em discussão, em votação, aprovado. 68, recolhimento do ex-prefeito de Caçapava, que não se conforma com a sentença, que julgou irregular de repasse, passão de contas e recursos recebidos e condenou o Centro Integrado de Apoio Profissional, o CIAP, à devolução de valor devidamente atualizado para essa efetiva instituição. A Sra. Tega Jurica manifesta sobre o conhecimento do apelo em peribrar a coisa do recurso, em discussão, em votação, conhecido. No mérito, as razões recursais, nada trazem de novo e, portanto, não merecem prosperar pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. 67, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de São Vicente em fase de 103 de Goiênguária e prestação de contas. A chefia da TJ manifestou-se pelo conhecimento do não provimento em peribrar a coisa do recurso, em discussão, em votação, conhecidos. No mérito, nada de novo nos autos, nenhum elemento hábil que pudesse ensejar modificar o julgamento de regularidade. Portanto, pelo não provimento do recurso ordinário. Para discutir, Sr. Presidente. Não é para falar para você, eu vou discutir. Com a palavra, o ilustre conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Eu tinha feito um sinal para o diretor-geral que pretendia discutir. Ele entendeu gentilmente que desejava falar com a sua excelência. Agradeço a sua atenção. Na verdade, Sr. Presidente, o que provocou aqui minha atenção nesse processo é que há uma sentença para devolver o valor recebido pela associação, uma associação esportiva, a Associação Vicentina de Futebol Society. Não há informação do valor, do quanto deva ser devolvido, mas eu vejo que parece que a instrução revelou que não houve, deixou de preencher documentos nos termos do artigo 270 das instruções de 2008, o que me leva à preocupação de que eventualmente possa haver uma falha puramente formal. Se houve desvio de dinheiro, se passaram a mão na verba da prefeitura, é uma coisa. Agora, se for uma coisa formal, devolver o valor me parece eventualmente excessivo. Eu gostaria de pedir vista para examinar esse aspecto, se a V. Exª não se incomoda. É regimental, importante, gestão e nos conselheiros. E aproveitando a oportunidade, uma breve preocupação também. Anteriormente, no 1966, V. Exª relatou novamente uma prestação de contas da prefeitura com o tal de CIAP, como V. Exª se referiu também no tal do GEPROM, são OSCIPs bastante abrangentes, vendem serviços para as prefeituras nem sempre bem emprestados, e em quase todos, ou em todos, tem havido a determinação de restituição dos valores. É correta a decisão do tribunal, mas me parece que nós estamos carentes de um pouco de informação quanto ao retorno da efetividade dessas decisões. E, efetivamente, as administrações têm, a partir da decisão do tribunal, tomado as medidas necessárias para a recomposição do erário. Lembrando que essas decisões têm, por força da Constituição e da nossa lei, poder de título executivo. não seja mais uma discussão de mérito, uma ação formal de mérito, mas uma ação puramente executiva. Entra com o título, executa e recebe. Veja que, na lei do nosso doutor Ministério Público, essa é uma das suas mais importantes atribuições, que está no artigo terceiro da lei, para o cumprimento de sua finalidade institucional, caberá ao Ministério Público junto ao Tribunal de Infância do Estado, entre outras contas, inciso terceiro, providenciar, quando for o caso, junto à Procuradoria Geral do Estado ou ao órgão de representação judicial dos municípios, ou ainda junto a entidades jurisdicionadas ao Tribunal de Contas do Estado, a cobrança judicial e o arresto dos bens dos responsáveis, veja a gravidade, arresto de bens, julgados em débito, remetendo aos referidos órgãos e entidades a documentação e instruções necessárias. Essa é uma atividade e uma atribuição no Ministério Público de Contas que eu considero fundamental, porque unifica no órgão, as atividades necessárias à recomposição do erário. Até então, os conselheiros agiam, cada um à sua maneira, sempre buscando a efetividade das decisões. Eu me lembro que eu mandava cópia do processo inteiro ao prefeito, informando ao município, ao prefeito, olha, há um crédito da fazenda municipal, neste valor apurado pelo tribunal, o senhor tem prazo de 60 dias para tomar as medidas. 90% dos casos foram atendidos, entrava com ação ordinária, ação de cobrança, ação executiva, ação civil pública, o que fosse, devolvia o processo. Os casos em que isto não acontecia, eu representava o Ministério Público do Estado por prevaricação, eventualmente, em tese poderia haver a prevaricação. Mas, hoje em dia, a coisa, eu acho que é muito mais fácil, mais centralizada, mas eu não tenho informação do Ministério Público de Contas, daí a minha intervenção, aproveitando a presença aqui do representante doutor Hélio da Graziana Pinto, que faça presente ao procurador-geral esta preocupação e se o Ministério Público de Contas tem já um apanhado disso, um relatório para nos mostrar quantas atividades foram desenvolvidas, quantos processos foram encaminhados, quantos são ajuizados, eu acho que com o tempo até seria interessante que periodicamente restituísse ao Tribunal de Contas, aos seus órgãos, aos seus senhores conselheiros, os resultados dessa ação, que eu acho fundamental, faz parte da atividade do Tribunal, é essencial para os resultados do Tribunal, e o Ministério Público de Contas tem grande responsabilidade nisso. Só que eu não tenho informação, é uma curiosidade, eu não sei se a diretoria geral tem esse controle, eu deixo aqui consignado o interesse em acompanhar esse fenômeno e obter algumas informações que me parecem imprescindíveis. Peço desculpas pela intervenção, me alonguei, porque, na verdade, só pedi vista do 67. Mas é importante a pessoa da Boa Excelência e, portanto, sempre enriquece esse debate. Passo agora ao item 68, que é a Prefeitura de Araras, prestação de contas ao terceiro setor de Prefeitura de Araras, de Estação Projeto Futura Music, ou Music, como dizem, de 2011. Aqui é um recurso ordinário, senhores conselheiros, porque a Prefeitura de Araras não se conforma com a sentença que é o regular prestação de contas de recursos repassados. Se ele entrega jurídica, sua chefia, MPC, manifestados pelo conhecimento e não provimento, em primar coisa do recurso, discussão e votação conhecida. No mérito, entendo que as coisas não merecem prosperar. As subvenções públicas devem servir apenas para suplementar os recursos de origem privada na apresentação dos serviços assistenciais disponibilizados para a entidade, não podendo ser custeada única e exclusivamente por esse recurso. Voto pelo não provimento de recurso ordinário e mantendo a decisão recorrida. Em discussão, de votação, conhecido. O item 69, recurso ordinário que fosse para a Prefeitura de Havaia andava. Conhecido e não provido. Em 69, trata-se do recurso ordinário da Prefeitura de Havaia andava contra a sentença que julgou regular a admissão do pessoal e efetivada em 2010 e aplicou o mútuo de 300 UFESPs. SDG manifestou pelo conhecimento e não provimento de recurso. Em preliminar, os presentes da municipalidade estão perfeitos, voto pelo conhecimento de recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, na situação presente, o recorrente tentou demonstrar urgência nas consultações. No entanto, as ocorrências mostraram previsíveis. Voto pelo não provimento de recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. O item 70, recursos ordinários interpostos pelo ex-superintendente da Agência Reguladora de Serviço de Água de Mauá e pela própria Agência Reguladora em face de sentença que julgou as contas, bem como aplicou pena de multas responsáveis. As diretores-gerais manifestam pelo conhecimento e não prevê os apelos. Em preliminar, com esse recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, entendo que as atividades recursos merecem provimento parcial, apenas em relação à multa aplicada à senhora Giane Del Dono Rodrigues. Nessa linha, documentalmente é demonstrado que a efetiva atuação da senhora Giane à frente da empresa limitou-se apenas a 15 dias. A razoável afastamento de pena de pena pecuniária era imposta, mantendo os demais fundamentos a ser descombatida. O voto, portanto, pelo provimento parcial do recurso dinário interposto, conjuntamente pela senhora Giane Del Dono Rodrigues, pelo senhor José Carlos do Carmo, apenas para afastar a multa imposta da senhora Giane Del Dono Rodrigues, e pelo não provimento do recurso interposto pela agência reguladora de serviços de água de esgoto de Mauá. É o voto da discussão. Em votação, aprovado. 71, recurso dinário interposto pela prefeitura de Aparecida, que foi julgado em regular a preção de contas de recursos da prefeitura de País e Mestres. Professor Manuel Inácio de Moraes, atento de subvenção social, ocorrido em 2010, e aplicou multa responsável de 200 do FESP. A senhora é até jurídica pela imenacinação pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento. Em discussão, não haverá discussão e votação, aprovado. No mérito, permanecem as impropriedades. A matéria relacionada ao repasse de dinheiro público e a situação de paz de Mestres para a contratação de mão de obra encontra-se pacificada nesse tribunal. A despeito dos desacertos, tendo em vista que a própria sentença reconheceu que não houve desvio de finalidade, penso ser possível, nesse caso, o cancelamento da sanção pecuniária imposta. Antes disso, dentro do exposto, o voto é pelo provimento parcial de recurso ordinário, apenas para afastar a multa culminada ao responsável, mantendo-se íntegros os demais aspectos da sentença recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. 72, recurso ordinário interposto em fase da sentença que julgou irregular os lados de admissão pessoal, aplicando na multa 200 do FESP, a responsável da época. Secretaria, diretoria-geral, opinou pelo provimento do apelo. Em preliminar, voto pelo conhecimento de recurso ordinário, em discussão, em votação, conhecido. No mérito, entendo que as razões recorçais merecem acolhimento, levando em conta que a falha deu causa negativa ao receio dos atos sem apreço, foi sanada. o município a tomar assinio de irregularidade enviou o projeto de lei à Câmara Municipal, local, para a criação de novos cargos. Diante disso, voto pelo provimento do apelo e reforma de excelência recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. Item 73, recurso ordinário interposto pelo Grupo Fraterno do Caminho, contra a sentença que julgou irregular a apreciação de contas, repassar a entidade pela Prefeitura do Municipal de Cruzeiro, de 2008, e determinou a devolução da quantia devidamente atualizada ao erário, a congiria de R$ 3.285,39, porque não foi comprovada a sua aplicação. A Secretaria de Teatro de Geral, por sua vez, apelou pelo provimento do apelo. Em preliminar, conheço do apelo. Com base no pedido da fungibilidade da economia e do pessoal, considero preenchido de legitimidade e precisar de adequação. O recorrente trouxe aos autos na oportunidade certidão com informações sobre a ação civil pública movida pelo município de Cruzeiro, em face da ex-secretária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, por desvio de recursos. O valor de R$ 1.400,00, sequer ingressou nas contas bancárias da recorrente e que essa não concorreu para o seu extravio. Diante disso, o que mais consta dos autos, voto pelo provimento do recurso ordinário. O voto está em discussão, a discussão e votação aprovado. Com a palavra, agora, o Luiz Conselheiro Renator Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, é um contrato da Prefeitura de Osasco com a Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações. Antecipei o relatório a vossas excelências e saliento que a terceira diretoria, a terceira DF, no preliminar controle, observou que estava tudo em ordem, não fez nenhum obstáculo à regularidade do feito. Porém, a assessoria técnica e jurídica e sua chefia propuseram à eminente relatora uma assinatura de prazo, foi providenciada e no retorno a esses órgãos sob o argumento de que a municipalidade não conseguira sanar as impropriedades relativas à contratação, etc., manifestaram-se contrariamente. Eu, sem dificuldade, vou acolher a proposta da terceira DF para o fim de declarar, acredito eu, em boa ordem a matéria. Diversamente do que divisa a TJ, a origem demonstrou com fartura, maiormente por intermédio das razões deduzidas em resposta à concessão de prazo, que para a formalização do contrato direto foram observadas à risca as disposições do artigo 24, inciso 13, artigo 26, 2 e 3 da lei de licitações. Dos artigos 1º e 2º do Estatuto Social da Fundação, consta que a entidade de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos tem o objetivo primordial permanente de preservar a capacidade em pesquisa e desenvolvimento de telecomunicações existente no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento das Telecomunicações Brasileiras, Telebras, conforme previsto na lei 9472, de julho de 1997, etc, etc. Já foi, às tantas, o secretário de Finanças do município assevera que a importância da CPQD para a sociedade brasileira foi considerada tão relevante que na estruturação e desestatização da Telebras foram estabelecidos na própria lei de privatização mecanismos que preservaram a capacidade de pesquisa e desenvolvimento transformando o antigo braço de pesquisa e desenvolvimento da Telebras em uma fundação privada sem fins lucrativos. Enfim, uma entidade idônea que está vinculada à história da própria administração pública do país que merece todo o respeito. Não há nenhum defeito formal, legal, e eu encurto razões, o voto é um pouco mais longo. Voto pela regularidade do ato de dispensa e o instrumento de contrato da Prefeitura de Osasco. Em discussão, em votação, aprovado. Contrato da Prefeitura, nada, Companhia de Engenharia de Tráfico de Santos com Martas Serviços Gerais Limitados. Vamos ver o que aconteceu aqui, se bem me lembro. Alguns defeitos podem ser afastados porque irrelevantes, porém, a mesma sorte o procedimento não alcança quando a administração para estimar a receita oferível pela futura permissionária falhou. Na verdade, o instrumento de convocação fez menção expressa a montante anual de R$ 2.218.000,00, que seria uma projeção do rendimento. E essa informação é veiculada aos 12 interessados que retiraram o edital. Mas, como bem aponta o SDG, o valor noticiado foi nitidamente subestimado, apresentando expressiva diferença com a receita que o futuro permissionário deveria esperar. cálculo efetuado pelo SDG leva em conta os valores das taxas de remoção e diária do pátio definidos no decreto municipal, obteve com receita anual estimada de importância de R$ 3.413.550,00, 54% superior ao que estava na edital. Não admira, sim, o desinteresse pelo torneio disputado por apenas duas empresas porque esperavam ter R$ 2.000,00, mas, na verdade, eram R$ 3.00,00. não houve, portanto, grande interesse, não houve sedução aos interessados. Ao poder público competia apresentar de forma transparente, objetiva e fidedigna os elementos técnicos e financeiros indispensáveis para a execução do serviço, permitindo aos interessados avaliar as vantagens ou desvantagens de sua adesão ao certame. A oferta de informações truncadas, imprecisas ou equívocas, neste caso, em particular, a sensível à redução das expectativas financeiras, ocultou ou minimizou o potencial do torneio e prejudicou a disputa. Voto pela irregularidade. Com o trânsito em julgado da decisão, remetam-se cópias das peças principais da sexta vara criminal da comarca de Santos e ao GAECO, Núcleo Santos, em atenção às solicitações de várias expedientes que constam no processo. Em discussão, nova discussão, votação, aprovada. 76 e 77, Prefeitura Municipal de Osasco e a Construtora Martur Limitada. Justificativas apresentadas são insuficientes para afastar a totalidade das falhas. O procedimento listatório culminou a contratação da empresa à Construtora Martur, consignou exigências que a jurisprudência dessa Corte considera restritivas. Prova de irregularidade por meio de cedão negativa, licitantes sediários em outro município e na existência de débitos tributários do município de Osasco, enfim, deficiências de papéis técnicos. Nesse panorama, consoante indicar a assessoria técnica e SDG, ausentes informações imprescindíveis da feria inscrição da compatibilidade dos preços contratados, também por dispensa da licitação, com os vigentes do mercado à época, sobretudo para justificar a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro. Houve aqui problemas na contratação inicial, contratou-se depois a quarta colocada, mais a subsequente contratação, também vinha contaminada já pela inconsistência do anterior, consistência do projeto básico original, missão na elaboração de novas planilhas que contivessem o orçamento atualizado. Pela irregularidade da concorrência, do contrato 59, termo de rescisão, não que estivesse ruim o termo de rescisão, mas, consequentemente, o termo de rescisão vinculado ao principal também está irregular. E também irregular a dispensa da licitação e o contrato subsequente, 36 de 2009, termos de aditamento e com multa correspondente a 300 UFESPs a cada um dos responsáveis. Senhores Faisal Cury e Emílio de Souza. Eu voto. Em discussão, em votação, aprovado. Observe que também vai para o Ministério Público do Estado que tem interesse em acompanhar o feito. Aprovado. Deixa eu botar a cada um dos senhores, porque quando põe 300 UFESPs aos senhores, só acaba dividindo. É a cada um deles que recebe uma multa. Tem que ser explícito. A Prefeitura Municipal de Jandira contrata locavira e locação de veículos. O que aconteceu aqui? Evidenciou a instrução que a Prefeitura relançou o certame. Ah, sim. Houve apontamentos do tribunal, no edital, ela relançou o certame sem observar, portanto, irregular a licitação e contrato e multa de 200 UFESPs ao senhor Valderi Brás Pascoalim. Já vou. Em discussão, em votação, aprovado. a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos contrata locadoras de maquinários e veículos limitados a HAL. Graves apontamentos efetuados ao longo da instrução impede a aprovação da matéria. Começar pela exigência de que caminhões fossem de fabricação nacional. Também merece severa crítica o procedimento adotado para a elaboração do orçamento básico. E, sob esse aspecto, a conduta da Prefeitura pode ser classificada aqui, até com alguma benevolência, como, no mínimo, displicente. A única empresa contatada para apresentar um orçamento, a tal de Embrascol, tinha sede em Goiás. Curiosamente, o estado de origem da empresa que veio sozinha e aderiu ao Sertame, a HAL Locadora. E, no Sertame, foi representado pelo senhor Jorge Rodrigues da Silva, que subscreveu a primeira cotação da avaliação de preços. Uma coisa meio até meio grosseira. Não espanta que somente uma empresa tenha retirado o edital. Pela irregularidade do pregão, multa de 500 ofespes, dada a gravidade dos fatos. E, discussão e votação aprovada. Afeitora Municipal de Iacanga contrata Paviter para alimentação, terraplenagem e construções justificativas apresentadas com firme desatendimento às regras do edital do contrato em razão de habilitação da contratada sem cumprimento de determinado item do anexo 1 do ato convivocatório e apresentação de garantia em conformidade com previsão da cláusula da avença, bem como desrespeito à lei de licitações por falta de divulgação do ato convivocatório em jornal de grande circulação, etc. Outras falhas de relevo, embora refutadas, foram bem examinadas pelos órgãos internos da Corte, revelam um panorama contrário à aprovação da matéria. Voto no sentido de declaração da irregularidade da licitação do contrato, termos aditivos, conheço da execução contratual, dos termos de recebimento e com multa correspondente a 200 do FESP a cada um dos responsáveis que estão discriminados no feito. Em discussão? Nobre de discussão e votação. Aprovado. Feitura Municipal de Inhandeara, contrata Agnaldo, José Palione, Correia e Companhia, micro e empresa para a realização de shows artísticos com as duplas sertanejas, Munhoz e Mariano e Jades e Jadson. Mas aqui também, como em outros casos, não se atendem às determinações legais. Voto pela irregularidade da ineribilidade da licitação, subsequente termos de contratos. Em discussão? Em votação? Aprovado. Ainda item 82. Agora é fácil. 82, 83 e 84. Repasses públicos acompanhem a instrução pela regularidade. Em discussão? Em votação? Aprovado. Com o impedimento desse presidente do item 82. Contas do prefeito de Porto Feliz relativas ao exercício de 2013. A proposta acompanha a instrução de ATJ e do doutor do Ministério Público pela emissão de parecer favorável com as recomendações de Colbert. É o voto. Em discussão? Em votação? Aprovado. Neste há sustentação oral do doutor do Ministério Público. São as contas da Prefeitura de Bálsamo exercício de 2013. Resumo o relatório de que sua excelência já tem conhecimento, suponho, observando que a proposta das assessorias técnicas de chefia em Ministério Público é pela emissão de parecer favorável. Ainda assim, sua excelência quer sustentar sua posição favorável às contas. Fico contente, porque o Ministério Público diz aqui. Ou você vai falar contrariamente ao próprio organismo. Vamos ouvi-la. Bom, vossas excelências, eu peço a ajuda da assessoria para entregar o material. Antes, eu queria só fazer um adendo. O parque de contas em relação ao item anterior, doutor Edgar, nós temos enviado alguns ofícios para garantir a execução das determinações desta Corte. É claro que há um esforço ainda incipiente, a gente tenta sistematizar, e o próprio parque ainda não tem uma estrutura administrativa suficiente para fazer isso em caráter universal. Mas já tem, sim, precedentes, inclusive, bastante volumosos de vários colegas, inclusive meus, tentando buscar implementar o cumprimento do artigo 3º, inciso 3, da nossa lei complementar. Agora, é absolutamente importante que a gente possa fazer isso em nível sistêmico. E concordo com vossa excelência quando proclama que unamos esforços. A casa, eventualmente, suscitando estudos, rastreando todos os mecanismos de automatização desse processo, e também uma estrutura de suporte para o parque de contas proceder ao cumprimento dessa competência. Mas a sua preocupação, a vossa preocupação, ela realmente é pertinente. No item 86, o colega que oficiou nos autos, ele, claro, reconhece que o município de Bálsamo é um município que tem dados gerais aparentemente favoráveis, mas eu acrescento aqui para vossas excelências até como um pedido complementar que o parque pode, em sustentação oral, fazer ao que já for oferecido por escrito no processo, de abertura de apartado. Então, o que eu apresento à vossa excelência, relator, e a vossas excelências que aqui avaliam também o problema de Bálsamo, é que este município, em específico, de todos os 645 municípios do Estado de São Paulo, quando eu consulto a base de dados do INEP relativo ao IDEB, o Índice de Desempenho da Educação Básica, apenas 13, de todos os 645 municípios, incluído a capital, apenas 13 no Estado de São Paulo inteiro, tiveram dupla queda de IDEB em dois bienes sucessivos. E desses 13, três caíram muito acentuadamente. Três municípios tiveram uma queda de mais de 50% no comportamento do seu, da sua nota média de IDEB em relação ao que obtiveram em 2009, comparando com o que caiu a primeira vez em 2011 e depois em 2013. Não é pouca coisa se a gente pensa do ponto de vista do educando. Imaginemos uma criança de seis anos, ingressando no ensino fundamental em 2009, no município de Bálsamo, cuja nota média de desempenho observada naquele município era sete. Nota sete em dez é um excelente nível de desempenho para as primeiras séries do ensino fundamental. Certamente, essa criança teria expectativa de chegar alfabetizada ao final do ciclo, das séries iniciais do ensino fundamental, ou seja, o que seria equivalente à quinta série. Vejam, vossas excelências, como é sério pensar do ponto de vista da criança, do direito subjetivo público dela de ter uma educação de qualidade. A nota sete caiu em 2013 para 4.9, que é inferior à nota de 2005. A regressividade no comportamento da qualidade de ensino em Bálsamo é assustadora. Caiu de 7 para 4.9. Pensem do ponto de vista da criança que tinha expectativa de um padrão de qualidade, de aprendizagem de leitura, de signos matemáticos, de compreensão linguística, como essa criança teve uma perda que eu ouso comparar do ponto de vista de responsabilidade civil do município. Se ele tivesse sido atendido no SUS do município e tivesse tido amputação de uma perna, não teria tido um dano tão severo quanto a perda de qualidade do ensino, porque obstaculiza a vida toda dessa criança. Todas as crianças da rede pública municipal de Bálsamo tiveram uma perda da qualidade do ensino, que pode ser, sim, considerado um dano passivo de reparação na forma do artigo 37, de parágrafo 6 da Constituição. E aqui eu peço, vossas excelências, que se abram um apartado para investigar se esse gestor, especificamente no exercício de 2013, eu não estou mais imputando a série histórica, eu estou pensando no exercício de 2013. É a responsabilidade desse gestor nas contas de 2013, que em face do último bienio, o bienio anterior, a nota, era 6,9. Em 2013, caiu para 4,9. Então, só nesse bienio, que é da responsabilidade desse gestor, dois pontos. Dois pontos de queda proporcional, que significa muito se pensar do ponto de vista da criança que deixou de aprender. No mínimo, eu acho que o Tribunal de Contas, nós podemos nos organizar, nós podemos tentar verificar que perda de qualidade tão substantiva é essa e contínua, reiterada, que não está a suscitar um indício de má gestão. Que não está a suscitar um indício de despreocupação com os indicadores educacionais. Até porque nós temos uma meta que é vinculante no Plano Nacional de Educação. Ainda não era em 2013, concordo. Por isso aqui, eu estou a pedir apenas um apartado. Eu não estou a fazer a sustentação da irregularidade, da desaprovação das contas. Mas, nas próximas contas, a gente precisa considerar que gestor que gasta de qualquer jeito, gasta mal. gestor que aplica em educação sem compromisso com a qualidade do ensino, gasta mal. Então, para o município de Bálsamo e os dois outros, eu vou ler, porque é importante a gente ter esse cuidado, se eventualmente ainda vossas excelências forem os relatores, Arapi e o município de Ribeirão Corrente. São municípios pequenos, talvez tenham dificuldades, mas eles podem procurar apoio. É para isso que, inclusive, numa última sessão, vossas excelências, eu trouxe a ideia de a gente provocar os prefeitos, caso eles ainda não tenham submetido pretensão de receber recursos da União, que ingressem no programa de ações articuladas do Ministério da Educação, que é para isso. É para auxiliar quem tem uma fragilidade de baixo desempenho de ensino na sua rede municipal e que avance. Agora, eu vou reiterar até em um artigo que tive a honra de escrever em coautoria com vossa excelência, doutor Dimas. Gastar em educação de qualquer jeito não é mais admissível. Nós precisamos avançar no gasto público de qualidade. Não se trata mais de apenas analisar critérios contábeis de cumprimento do artigo 212 à luz dos artigos 70 e 71 da LDB. Temos que investigar, e aí eu até antecipo um pouco do mérito que gostaria de falar no item 88, e claro, vou falar com mais pausa lá, o quão bonito é o trabalho da fiscalização quando traz os dados operacionais. Nesse item 88, a fiscalização já começa a fazer esse processo. Nós já estamos nos preocupando com isso. Eu não estou dizendo que o Tribunal de Contas já não faz um esforço de se ajustar a essa busca. O índice de efetividade é uma busca. Mas neste caso de bálsamo, nas contas de 2013, vossa excelência, relator, eu peço uma especial consideração. Bálsamo é um município que está caindo há muito tempo o seu índice de desempenho. Pensarmos nas crianças afetadas, pensarmos do ponto de vista do direito subjetivo público à perda da educação de qualidade, como se fosse uma lesão, quase do ponto de vista de a integridade física do corpo, é algo que merece no mínimo um apartado para apurar a eventual falha na análise dos dados educacionais. Em 2013, a queda comparada com 2011 foi de dois pontos. Esse gestor não podia ignorá-la, porque já era uma trajetória contínua. E é importante que nós passemos a incorporar esse dado nos relatórios de fiscalização e no exame que vossas excelências porventura fizerem quando da apreciação do cumprimento dos pisos constitucionais em educação. Digo pisos por causa do 212 e do 60 da DCT. Mais uma vez, eu agradeço, era essa a ideia que trazia. O parque nesse processo pugna pela abertura de apartado, pelo acompanhamento da queda ou pela verificação das razões pelas quais houve queda no cumprimento ou pelo menos no gasto de qualidade em educação, no padrão mínimo de qualidade conforme o artigo 206 inciso 7 da Constituição. O dever de padrão mínimo de qualidade está no artigo 206 inciso 7 da Constituição na redação originária, não é norma nova. Manter padrão mínimo de qualidade é um dever no artigo 206 inciso 7 da Constituição e não é inovação da emenda, não é inovação da emenda 59 de nenhuma outra emenda, dispositivo originário, assim como também está lá na própria LDB. Exigir consonância, exigir motivação, talvez seja a razão desse apartado e por isso reitero o pleito por ele. Muito obrigada. Com a palavra do seu relator. Senhor presidente, é admirável o empenho da doutora Hélida Graziane Pinto quando persegue com bastante tenacidade o cumprimento das metas que são relevantíssimas do Programa Nacional de Educação. Mas veja, vossa excelência, há dificuldade com que temos que lidar aqui, porque a sua excelência traz dados que acabam em 2013 e começam em 2005. E nós podemos ver uma grande oscilação, na verdade. Em 2009, chegamos a 7, cai para 6,9 em 2011 e em 2013 nós estamos com 4,9. tem sua excelência razão quando aponta o declínio, mas eu posso apontar também um grande acréscimo de 2007 para 2009 e de 5,2 pulou para 7. Na verdade, o que se vê no cumprimento dessas metas é uma grande oscilação em todos os municípios. E eu não sei se no sistema democrático a gente muda de administradores a cada 4 anos sem que haja uma vinculação mais forte do ponto de vista legal, esta administração possa ser possível sempre em termos ascendentes buscando as metas do Plano Nacional da Dedicação, que são metas e por serem metas não aquelas que devam ser dobradas quando atingindo. Não há nada aqui. São metas específicas, claras, que devem ser buscadas. Mas veja, V. Exª, Sr. Presidente, Procuradora, Conselheiro Renato Martins, com as suas dadas são oscilantes. E nós estamos trabalhando com dados de 2013, 5,2%, a proposta é de que se abra um apartado para verificar se 2014, 2015, teria havido algum resultado melhor. Seria essa a ideia. porque não podemos afirmar que continue declinante. Eu não tenho dados de 2014, nem os de 2015 sabemos qual é a nota do IDEB. Nós temos uma nota ideal, 5,2%, que é a nota da meta. Não sei qual o comportamento de bálsamo hoje para afirmar que está declinante no dia de hoje. Agora, está declinante em 2002, em 2013? Certamente está. Então, eu não vejo qual seria eventualmente a consequência desse apartado, a menos que ele fosse ilustrado e iluminado com dados atuais. Porque os números estão aqui, eles são declinantes, as contas estão aqui, estão fechadas, eu não sei o que mais poderia se acrescentar a estas contas de 2013. Então, um apartado teria algum sentido para informar as contas posteriores, 2014 e 2015. Nesse sentido, a minha manifestação é pela aprovação das contas, o parecer é favorável acompanhando até a própria instrução que é unânime, mas me comprometo se vossas excelências estiverem de acordo e acharem cabível em abrir um expediente específico para examinar essa questão do Ministério Público, fazendo presentes estas informações depois aos relatores de 2014 e 2015 e bem assim ao Ministério Público para acompanhamento desse fenômeno. Mas, com relação a estas contas específicas, apesar da preocupação, eu não vejo como elas podem repercutir no nosso resultado. Então, a proposta de parecer favorável, se vossas excelências estiverem de acordo e acharem recomendável, eu abro um expediente sem querer avançar nas contas posteriores, mas, indagando ao prefeito, a administração municipal e os órgãos vinculados ao sistema de educação, se pode nos fornecer dados que possam enriquecer a matéria para as próximas contas de bálsamo, assim como de outros municípios. Discussão? E votação? Aprovado. Também, 88? 88, também, a sentação oral do Ministério Público. Eu também resumo o relatório que já é de conhecimento de todos. A chefia de assessoria técnica é de parecer favorável à Prefeitura de Sertãozinho exercício 2013. O Ministério Público é desfavorável por conta de nomeações de servidores em comissão sem definição da atribuição dos cargos, inconsistências verificadas no controle de horas extras, utilização de interposta pessoa jurídica para recrutar a contratação de merendeiras, valores venais dos imóveis inferiores a preço de mercado, recebimento da dívida ativa aquém da média e falhas no serviço de educação e saúde. É o breve relatório. Vossas Excelências, aqui em reforço ao parecer que já foi expedido pelo Parquê de Contas, que pugna pela missão de parecer desfavorável, eu queria, logo de plano, registrar um reconhecimento muito sincero e de forma oficial ao R6, responsável pela elaboração desse relatório, porque não só traz os dados já cotidianos, os dados de avaliação usual, como também começa a fazer um adentramento, fazer uma densificação operacional nas políticas públicas substantivas de saúde e educação. E até na esteira do que dizia há pouco do processo do item 86, no município de Bálsamo, fico feliz com a ideia de um expediente que, se a Vossas Excelências caiba estendê-lo aos outros municípios em situação igualmente grave, se não os 13, pelo menos esses três, que tiveram dupla queda, uma queda muito, muito grave, que se aborde no levantamento desses municípios, altos, assim como a fiscalização fez nesses altos. O que a fiscalização começa a provocar aqui é exatamente o que nós acreditamos ser o caminho necessário para que a gente comece a investigar se o gasto foi feito de forma concentrânea. Gastar 25% formalmente, desordenadamente, é dar causa, em uma situação até hipotética, a dano ao erário. É como jogar dinheiro no ralo. O gestor que não se ocupa dos resultados da situação governamental não só prejudica o educando, como também literalmente joga dinheiro pela janela. E aqui, a fiscalização, do ponto de vista de avaliação operacional da saúde e da educação, ela começa a ter parâmetros reconhecidamente interessantes para avançar no que seria padrão de qualidade na educação. Nesse processo em específico, por isso louvo muito a fiscalização e retomo também com ênfase o parecer do colega que aqui oficiou, se adota o parecer do Conselho Nacional de Educação número 8 de 2010 como uma primeira referência do que seja critério para indicar padrão de qualidade na educação. Do ponto de vista de número de alunos por professor, do ponto de vista de estrutura física, é claro que não posso exigir a adoção desse parecer do Conselho Nacional de Educação em caráter obrigatório, porque ele não foi homologado pelo MEC. Mas vejamos, é absolutamente interessante usá-lo como uma referência inicial de abordagem. Embora ele não seja norma, cogente, porque o MEC não homologou, ele já é uma referência bastante segura do setor educacional sobre o que deveria ser considerado como padrão de qualidade. e aí vejam, quando a gente avança no debate sobre como uma prefeitura como esta, uma prefeitura que apresenta diversas falhas no seu levantamento de controle interno, no seu levantamento de despesas, inclusive para o sertãozinho município. O controle interno não elabora relatórios periódicos, não se ocupa de analisar as políticas públicas, nem de apresentá-las adequadamente para nós. A própria lei orçamentária, ela não tem estimativa em relação aos custos dos seus programas, das suas ações, uma ausência completa de reflexão sobre o que pretende conseguir realizar com as lotações orçamentárias, abertura indiscriminada de créditos adicionais suplementares em um valor que soa quase a um cheque em branco, a dimensão da dívida ativa não cobrada, da despreocupação com a dívida ativa, a própria perspectiva de gestão de patrimônio, de execução contratual, de licitações, adoção, inclusive, irregular de terceirização de mão de obra, isso tudo não é pouco. O parquê de contas, quando a QOFC pede pela emissão de parecer desfavorável, ele tem em mente que a gente precisa ter uma posição um pouco mais rígida em relação a esse conjunto de falhas reiteradas. A fiscalização faz um trabalho que merece, sim, ser trazido com muita ênfase, ela nos dá um diagnóstico preciso dessas irregularidades e elas não podem se tornar opacas quando da análise final. A fiscalização faz um levantamento que merece, talvez, essa compreensão de como um município desse, caso não sejamos rigorosos, vai tender a continuar tão frágil no seu exame das suas políticas públicas. Se um município como esse, num determinado exercício, tem um parecer favorável, no próximo exercício ele não vai corrigir as falhas. O grande papel do controle é retroalimentar e aprimorar o planejamento. Tantas falhas acumuladas não podem permanecer como se for uma questão de escolha do gestor, ele tem de corrigi-las. E é por isso que neste processo o parquê de contas já emitiu um parecer escrito pugnando pela emissão de parecer desfavorável desta corte. A fiscalização fez um trabalho primoroso, belíssimo, trazendo parâmetros de avaliação de qualidade nas políticas públicas de saúde e educação, com critérios de análise operacional, auditoria operacional que deveria, a gente deveria espraiar para todas as prefeituras, numa dinâmica de avaliação de resultado, de gasto de qualidade e nesse processo o que me chama atenção é a sensação de que se não for isoladamente uma falha muito grave, talvez a gente não se sensibilize. Não precisamos de falhas muito graves isoladamente, o somatório das falhas deve sim nos conduzir à rejeição. E é isto que aqui venho retomar, fortalecendo o parecer do colega que já oficiou no processo, louvando a fiscalização que aqui traz um belo trabalho, para que não haja opacidade das falhas. As falhas acumuladas se tornam graves, elas não podem ser desconhecidas e a gente não pode simplesmente permitir que esse gestor continue a reiteradamente descumprir todo o ordenamento. O direito como integridade em Ronald Dworkin é isso. A gente precisa exigir consonância com o ordenamento inteiro. E aqui mais uma vez eu louvo o trabalho da fiscalização que nos traz o conhecimento das inúmeras falhas e reforço pedindo parecer, pugnando pela missão de parecer desfavorável. Olha o seu relator. Senhor presidente, o Ministério Público reforça bem sua convicção com relação à matéria e aponta que diante de um conjunto de falhas que foram realmente apropriadamente apontadas pela instrução, ainda que números da macro administração estejam corretos, entende que este conjunto induziria ou recomendaria a emissão de parecer desfavorável. É importante ressaltar que o trabalho da fiscalização tem sido excelente a meu ver em todo o Estado de São Paulo. Especialmente esta aqui, você faz referência, mas também todas as UERs trabalham com padrão de qualidade excepcional e instruem nossos processos com um nível de informação efetivamente verdadeiro. E a grande tarefa do Tribunal de Contas é informar em matéria de contas municipais. Nós trabalhamos para informar a sociedade de cada município por intermédio do Poder Legislativo correspondente das realidades de cada município. A opinião do Tribunal é uma opinião, o parecer favorável ao contrário que leva em conta evidentemente todas as circunstâncias apuradas pela fiscalização. nunca descurando do que foi apurado e desachado da fiscalização. Então, este conjunto de informação vai para o Poder Legislativo que tem toda a liberdade de apreciá-las conforme o que foi apurado. Então, nada desaparece aqui. Quando se emite um parecer seja favorável ao contrário, leva-se em consideração todas as circunstâncias. Aqui, uma divergência clara entre a instrução da assessoria técnica do Tribunal e o Ministério Público de Contas. Não deixa de ter razão, Sua Excelência, quando propugna que o conjunto de falhas deverá sempre levar a conclusão diferente da aprovação. eu, nesse caso específico, impressionado aqui com a intervenção do Ministério Público, eu retiro, vou reestudar a matéria, vou ver se realmente é o caso de orientar-nos ou aparecer de acordo com o que quer o Ministério Público. Fica retirado, Paulo. Retirado, Paulo. Eu gato o item 89, meu Deus, não acaba mais. Eu retiro todo o restante. São cinco horas da tarde, nem sei o que é que tem. Fica retirado, eu volto a semana que vem. é regimental. Com a palavra, o Lúcio Conselheiro Renato Matins Costa. 98 e 99, em conjunto com relatórios e votos individualizados, matéria contratual da Prefeitura de Mongaguá e da Prefeitura de Lençóis Paulista. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. Sem pregão presencial ao contrato, Prefeitura de Cruzeiro Catec, Technology, Serviços Especializados de Informática, a instrução é dividida. Com o bem exposto por SDG, objeto em disputa, imposto ao licitante, adequação do material pretendido, as necessidades da contratante. Assim, realmente, a modalidade pregão, neste caso específico, se revelou inadequada, tendo em vista que o objeto licitado não pode ser considerado comum. Agrava a situação o fato de se exigir das proponentes realização de visita técnica obrigatória até dois dias úteis antes da data fixada para entrega de propostas. igualmente, há excesso na prova de regularidade fiscal, voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 101, Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí, a partir de concorrência, contratou-se a comunicação para prestar serviço de comunicação, publicidade e marketing. A instrução também aqui dividiu-se. Não houve pesquisa prévia de preços, as propostas comerciais se limitaram a indicar percentuais de desconto em horário sem fixar valores. O contratante não apresentou projeto básico com estimativa de quantidade e tipo de serviço a ser prestado e cabe lembrar que esses motivos ensejaram juízo de irregularidade de contrato com a mesma finalidade que antecedeu um instrumento em exame. A matéria foi avaliada a partir de voto da eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes que transcrevo no voto disponibilizado a vossas excelências. Igualmente, há excesso na prova de irregularidade tributária com repercussões na habilitação de uma das participantes. Voto pela irregularidade, multa de 200 ufesp a cada um dos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. concorrência, contratos, termos aditivos, prefeitura de Caieiras com a construtora Max Fox, construção de diversos núcleos habitacionais naquele município. A instrução igualmente dividiu-se neste caso. Eu penso que a matéria comporta a aprovação. Temos visita técnica com o engenheiro civil, tema superado hoje na jurisprudência da Casa. Houve efetiva disputa com seis empresas. Quanto à exigência de documentação na Lei de Responsabilidade Fiscal, do artigo 16, especificamente, matéria que foi verberada pelo Ministério Público, a documentação juntada pode ser considerada adequada para essa finalidade, uma vez que a despesa se encontrava em consonância com os objetivos e metas previstos tanto no PPA como na LDO. Os termos aditivos segundo a TJ Engenharia estão formalmente em ordem e obedeceram os limites da lei. Voto pela regularidade. Em discussão, votação aprovada. 105. Concurso e contrato Prefeitura de Paulínia com Divina Comédia Produções Artísticas objeto seleção de projeto técnico artístico que contemplasse a realização de um festival de música. A instrução é pela irregularidade. Na verdade, isto não poderia jamais ser enquadrado como concurso. Está totalmente inadequada a abordagem fundamentada no parágrafo 4º do artigo 22 da lei de licitações. As tarefas se desenvolveram ao longo de tempo, não se coadunando com o aspecto legal utilizado. Nestes projetos, inclusive, a atribuição de parâmetros de valoração desvinculou-se da necessária objetividade e todo este panorama duvidoso acabou certamente contribuindo para o inexpressivo interesse no certame que foi limitado a um proponente. Voto pela irregularidade, multas individuais de 200 UFESPs aos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. 106, pregão presencial ao contrato, prefeitura de Araraquara com viação Paraty, execução de serviço de transporte regular de alunos. A instrução foi pela irregularidade. A prefeitura apresentou memoriais, igualmente à empresa contratada, que também sustentou oralmente suas razões. O doutor Ministério Público de Contas, em pronunciamento efetuado após a sustentação da contratada, propugnou igualmente pela irregularidade. Vários aspectos foram justificados pela defesa, outros, entretanto, remanesceram. Houve 16 empresas que retiraram cópia do edital, três comparecendo à porfia. A primeira irregularidade que penso não superada é a comprovação de patrimônio líquido projetado pelo prazo global estimado do ajuste, no caso 60 meses, como condição de habilitação das interessadas. mostrou-se igualmente indevida a exigência de atestados de índice de liquidez seca, previsto como condição de habilitação das participantes. Essa irregularidade não é inédita e já foi apontada por este tribunal por ocasião do exame de contratação contemporânea firmada pela mesma aviação Paraty com a Prefeitura de Américo Brasiliense, objeto do TC 47.013 de 2012. Igualmente, a questão de definição do que seria executado e como seria executado, caberia ao administrador definir não só os itinerários, mas também o número de viagens, o tipo de combustível a ser utilizado, a opção pelos diferentes tipos de veículos exigidos, ônibus e micro-ônibus, variáveis que, nessa medida, haveriam de minimamente virem dispostas no instrumento convocatório, até como justificativas para a distância global considerada, 2.880.000 km ano, bem como para o cálculo de custo do quilômetro rodado. Diante da omissão de informações que bem identifiquem suas pretensões, nada assegura ao administrador que os parâmetros financeiros apurados na pesquisa prévia seriam execuíveis no caso concreto, maiormente se considerado que a proposta vencedora foi linear para todos os trajetos, tanto urbanos como rurais, R$ 3,93 por quilômetro. Na hipótese vertente, a habilitação das licitantes também esteve vinculada à obrigatoriedade de demonstração de que tal metodologia utilizada refletisse consistência e conteúdo, sendo eficaz de forma que assegure a administração segurança na contratação da empresa apresentante, impingindo, a meu juízo, indevida subjetividade ao certame em face da ausência de definição dos critérios para análise desses elementos, valendo destacar que a contenda em última análise se definiria pelo critério de menor preço. Importa realçar que tais impropriedades acarretaram efeitos deletérios ao certame ao favorecer a empresa até então executora dos serviços, no caso, a própria contratada. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs a cada uma das autoridades responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado o impedimento dessa presidência. 107, 108 em conjunto, senhor presidente. Compra direta da Prefeitura de Cabreúva junto a ticket de serviços, fornecimento de vale alimentação com representação da Sodexopaz. A instrução é pela irregularidade da matéria e procedência da representação. Meu voto segue na mesma linha. Em discussão e votação, aprovado. 109, aditivo e termo de conclusão a contrato da Prefeitura de Cajamar com Barnabé Produções Artísticas. O Ministério Público invoca a assessoriedade pugnando pela irregularidade. Meu voto segue no mesmo sentido, tomando conhecimento do termo de conclusão. Em discussão, em votação, aprovado. 110, 111, também em conjunto. Pregão presencial e contrato, Prefeitura de Pindorama com CGR, objeto, serviços de lixo, representante, maquione, projeto e construção. A instrução é unânime no sentido da improcedência da representação, porém, pela irregularidade de licitação e contrato. Meu voto vai seguir na mesma linha. A representação é improcedente porque o julgamento foi feito a partir de critério de menor preço por item, não menor preço global, como deduzido pela representante. Entretanto, quanto ao certame, houve falta de formulação de projeto básico, ausência de prévia cotação de valores de mercado, o que me leva a, com a instrução, votar pela improcedência da representação, porém, pela irregularidade da matéria contratual, aplicando multa de 160 fesps ao Prefeito. Em discussão, em votação, aprovado. 112, Câmara Municipal de Palmeira do Oeste, contas de 2013, com a instrução pela regularidade com ressalvas. Em discussão, em votação, aprovado. 113 e 114, Prefeituras de Badibacite, Nuporanga, 2013, também com a instrução pela emissão de pareceres favoráveis. Em discussão, em votação, aprovado. 115, Prefeitura de Álvaro de Carvalho, contas de 2013. Aqui houve divisão na instrução e a matéria controvertida não se prende aos números macro dessa Prefeitura, que eles estão de acordo, mas sim uma disputa a propósito dos encargos sociais, que me parecem passíveis de serem aceitas as explicações da Prefeitura. Os recolhimentos de 2013 foram efetivados, as contribuições de Previdência Própria foram recolhidas, houve uma lei ainda do exercício que autorizou novos parcelamentos quanto aos débitos de 2013 e os débitos anteriores estavam ao abrigo de termos de acordo anteriores. Sendo assim, eu acolho essas explicações e voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. 116, Prefeitura de Pontal, contas de 2013. Os pareceres são favoráveis, à exceção do doutor Ministério Público, que verbera a questão de abertura de créditos adicionais, realização de transferências, remanejamentos e transposições e falta de liquidez para compromissos de curto prazo, além de problemas no quadro de pessoal. Os números de Pontal igualmente são bons, vamos às questões impugnadas. contra o quadro de pessoal, a administração deve efetivamente promover alterações e ajustamentos para que os cargos efetivamente possuam as características constitucionais com nível de escolaridade compatível. A situação econômico-financeira do município não é inadequada. Houve superávit na execução orçamentária de 0,97%, bem como redução do déficit financeiro. O município conseguiu, inclusive, resultado orçamentário positivo após sucessivos déficits verificados em gestões pretéritas. A municipalidade, muito embora não tenha apresentado liquidez para a cobertura da dívida de curto prazo, obteve redução do saldo dessa conta em atitude de progresso em relação aos números anteriores. Igualmente, mostrou-se favorável ao resultado econômico que reverteu o passivo a descoberto para uma situação patrimonial positiva. As alterações orçamentárias, como visto, embora inadequadas, não inquinaram efetivamente esses demonstrativos. Com as determinações e recomendações pertinentes, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. 117, Prefeitura de Barra do Turvo, 2013. Aqui temos problemas no ensino, déficit orçamentário e consequências, abertura descontrolada de créditos adicionais, falta de pagamento de precatórios, contribuições previdenciárias. Com a instrução, voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. 118, Recurso Ordinário contra a decisão que julgou irregular tomar de preço de contrato de interesse da Companhia de Trólebos de Araraquara. Objeto locação de sistema de bilhetagem eletrônica. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Data única para a realização de visita técnica obrigatória, apresentação de dois atestados sem qualquer justificativa que pudesse indicar sua necessidade, disputa restrita, nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado com impedimento dessa presidência. 119 retornos, senhor presidente. São recursos ordinários do ex-prefeito da Prefeitura de Jundiaí, matéria apartada das contas daquele município no exercício 2010. Haveria fracionamento de despesas na aquisição de exames médicos. eu conheci dos recursos, porém neguei-lhes provimento. O iminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues pediu vista, a matéria retornou, sua excelência proferiu voto divergente e vossa excelência pediu vista. Ouço com respeito e acatamento os costumeiros. Acompanhe o voto do iminente revisor, senhor conselheiro. Eu tive a oportunidade, a partir da vista, senhor presidente, iminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, de refletir sobre a matéria, já que o voto do conselheiro Edgar seguiu numa linha completamente divergente. O apoio de vossa excelência à posição do revisor me leva a reconsiderar a matéria e, se vossa excelência permite, conselheiro Edgar, eu torno o meu o voto apresentado a título de revisor. É regimental. Está aprovado o voto. 120. Recurso ordinário contra a decisão que julgou as contas de 2011 da Fundação Educacional de Votuporanga. A instrução é pelo não provimento. É um caso interessante, senhores conselheiros, fiquei até em dúvida em conhecer, mas eu vou conhecer pelo seguinte, as contas foram aprovadas, mas o recurso se volta à não submissão da Fundação Educacional de Votuporanga à nossa jurisdição. Então, para que eu possa apresentar um voto sobre esse aspecto, eu conheço do recurso. Conhecido. A Fundação foi criada por lei e, ainda que essa lei tenha sido parcialmente modificada, permanece como suporte legal para a própria existência da entidade. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 121. Recurso ordinário contra julgamento de irregularidade de aquisições diretas da Prefeitura de CACONDE, matéria apartada das contas de 2011. O prefeito foi multado em 500 UFESPs. A instrução é pelo não provimento, foram apresentados memoriais e sua excelência promoveu em sessão anterior sustentação oral. Conheço do recurso. Discussão e votação conhecida. Dispensa de certame e não obedeceu aos critérios legalmente estabelecidos na 8666. Mas me parece, considerando o valor das contratações, que a penalidade de 500 UFESPs é excessiva. Eu mantenho o apenamento, mas proponho a vossas excelências, seja ele reduzido para 160 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. Encerrado o nosso trabalho, antes, eu pergunto ao ministro do conselheiro de Garca Marcos Rodrigues se os processos que ele retirou de pauta estão incluídos automaticamente. Então, STG para providências cabíveis são incluídos na próxima sessão. Faculto a palavra aos senhores conselheiros. Não havendo consulta eminente representante do Ministério Público de Contas, deseja vista específica ao item da pauta. Sim, vossa excelência, o parquê deseja vista específica do item 119. É regimental vista ao... É regimental não havendo uma maneira tratada e está encerrada a presente sessão. Boa tarde. para a próxima sessão. Obrigado.